Fiz uma montagem, tirei o pep e pus o pep atrás um bocadinho da linha de fora de jogo E houve muita gente a partilhar aquilo, a dizer Olha a verdade, foi eu que fiz no Photoshop É uma pós-verdade Os árbitros muitas vezes, e isto é um facto, têm medo de tomar certas decisões Claro, contra determinados clubes Os coros no colombo Ou ficam com o talho todo partido É horrível, é uma profissão de risco Tu foste treinador de camadas jovens E os pais já iam para lá insultar os adversários? Há pouco, mas cheguei a ter uma outra situação Fiquei a olhar para os pais E depois não é isso, é que alguns não têm a mesma noção que o filho é péssimo Desculpa lá, sabes o que é o pessoal? E desculpa isto que vou dizer, miúdos que parecem que têm problemas de motor Sempre que ele desfio É que Santos foi bom treinador, foi na Grécia, porquê? Porque chegavam o que ele gosta, que são 11 gajos com um pé esquadrado atrás da bolha Eu não conheço em causa, mas olha uma cena E ele foi o único gajo que conseguiu dar uma cena que Portugal nunca teve E que eu acho que nunca mais vai ter Não me transmite nada, não me transmite tuza Nem ódio, nem amor É simplesmente que no eixo de ser humano está ali Há muitos vídeos do João Jesus a insultar gajos do Benfica Uma vez o Schaffer estava a fazer uma cena lateral E o gajo, atrasado mental No meu banco estava sentado um homem chamado Milton Ribeiro Sabes quem é o Milton Ribeiro? Para quem não sabe quem é o Milton Ribeiro em casa Os pais da equipa dos putos adversários A insultar o mister, estás a ver Os nossos pais, ou seja, os pais da minha equipe A insultar, toda a gente uniu-se para insultar o mister Com insultos tipo Ao gordo devias fazer tu O Ricardo Salgado e a família Espírito Santo Parecem estar muito distantes do Luís Filipe Vieira Vê-se no sotaque, na maneira como se apresentam Na história de vida, não é? O futebol, apesar de tudo Ainda que de vez em quando mexa com coisas que não deve É um desporto e é suposto ser uma coisa de diversão Independentemente de mexer com dinheiro E com quantidades que se calhar são pornográficas A minha preocupação é Quando há mistura Deste tipo de promiscuidade Com o poder político ou com o poder judicial Aí é que eu fico mesmo alarmado É, tem muito mais impacto As palavras de um Luís Filipe Vieira Do que as palavras de um ministro da... Do João Leão Que ninguém sabe quem é o João Leão Do ministro da Educação E era o gajo responsável pelo orçamento de Estado Quando se começa a falar De determinados casos De uma forma mais intensa Que muitas vezes depois temos a parte judicial A funcionar como uma... Percebes? Há uns anos atrás Mas Média funciona verdadeiramente como o quarto poder Que tem em xeque os outros Exatamente Mas Média criou a narrativa já à partida A um grupo que o trabalhador criou Para fazer montagens Com a cara do chefe Tipo no corpo... Em corpo de um cão Em corpo tipo... Do diabo Existe uma expressão artística Eu considero uma pessoa de direita Isso é um facto Agora Ou e dois seguidos Ai meu Deus Vai as pessoas agora Levanta-se mais um bocadinho o micro Mas sabes que claramente Claramente que o amorinho é que... E por falar em futebol Que hoje eu lembrei-me nisto Porque disseram-me Há uns tempos Que eu era uma pessoa arrogante Para os convidados Disseram-me isto Disseram-me Já não sei se basaste no campo Nós basámos tudo no campo Já jogamos de futebol Assim o melhor jogo de futebol Aliás tu Eu acho que tu levaste uma camisola de Gondomar Ou era amarela Era amarela Era porque eu represento a minha terra Eu gosto de representar a minha terra Mas qual é o teu clube? É Gondomar Mesmo Gondomar? Mesmo E o Porto Mas mais Gondomar Pronto Mas pronto E então eu pensei assim para mim Foda-se Já estou sempre a dizer isto Se disseram-me isto já duas pessoas Eu não gosto muito dessa cena Não gosto de ser tipo o mal da fita Então fiz questão de De ir comprar uma coisa Como tu és um gajo do mundo do futebol Gostas de beber a bola Gostas de falar de bola Eu fiz questão de trazer Olha se a Lenka Se a Lenka puder Trazer o que eu trouxe Só para deixar-te mais à vontade também Uau O que é isto? Vou-te vir a ter uma prenda Logo o primeiro programinha Mas o que é isto galera? O que é isto? É um pires de termosos Só para um gajo ficar mais à vontade Falar da bola Olha mas trouxeste sal? Já meti Eu meti Está atempado Não está nada Isto é assim Não está escoado Isto era para a surpresa Agora se soubesse Podes ir escoar E depois Pensa agora Quero ver quem diz que eu sou arrogante Vamos lá ver então Mas é brincadeira Servir um termoso Antes de uma entrevista Palavra do Sim senhor Ele nunca tinha oferecido uma prenda a ninguém Essa parte é importantíssima Eu senti isso Quando ele agora disse Ah quero mudar a minha imagem Eu disse Oi calma Vamos ter aqui Para ser pioneiro Espero que Tinhas gostado Muito bem Gostei muito Vou desfrutar Daqueles termosos Depois Também és capaz Também és capaz De ser a primeira pessoa Que aqui recebemos Com uma profissão respeitável Ei não Quer dizer O que é a profissão Nós já recebemos músicos Não são pessoas respeitáveis Não são respeitáveis A Bárbara de Tinoco Não é uma profissão respeitável Ser músico Não é quando andas na merda Quando um filho De quando Não Sim Claro que sim Mas a Bárbara de Tinoco E vai ao Coliseu Do Porto e de Lisboa É uma gaja respeitável Para começar foi a Bárbara de Tinoco Pré-Coliseu Está bem Mas Essa é a primeira parte Mas a segunda é Eu preciso ir para as cascas Mas Oh pá Oh Castro Foda-se E assim Eu surpreendi Olha Acabou o seu O suposto O suposto Era aquilo de ser piso Não Mas o próprio frasco Onde eles estavam Pode-se usar agora Pais cascas Pode-se Pode-se Senta-te aqui Francisco Oh Os assistam Estava perfeito Que categoria Não dá que eu ficar repetidos Deixa-me para isto assim Cá está Acabadinho de mamar Prato e meio de bacalhau Adalentar Que nem um animal Mas pronto Há sempre espaço Para uns termoços Exatamente Grande termoço Era para trazer umas minis Mas opá Era demasiado clichê Mas este gaste também Comeu que nem um animal Foi aos xinxongs É comer um ponto De uma massa Cheio de cogumelos E depois ainda comia Banana frita E depois ainda foi buscar Um prato de banana frita É ele que come É um animal também É verdade De muito sustento Não queres um termoço São Paulo Eu como Eu como um termoço Sim Que sacrifício Nem gosto Bem Mas eu ia dizer Que és a pessoa Com uma profissão Respeitável Desmerecendo todas as outras Tom Riona meu Tom Riona Não ia puxar Mas Tom Riona Podem dizer que Tom Riona Está uma merda Ou está péssimo Está a chunga Tramou-se Meu irmão O olho A cavaldade Não se olha ao dente Por isso é um Exato E estão horríveis Parece uma gícola Não sei-lhe que eu já comi dois Já comi cinco Posso? Posso apresentar O nosso cúmplice de hoje? Posso Posso? Diogo Loureiro Advogado Especialista em direito desportivo Não comentador Da Sport TV Nas horas vagas Não podcaster Nada? Não Só nas horas vagas Ok O que é que nos traz aqui hoje? Ninguém o sabe Estava ficando Eu estou à espera Que mandem aí o tema Para cima da mesa Nós precisamos de uma opinião qualificada Não sei se consideras que a tua é Para a grande área Este país é uma bandalheira Ok Ou o mundo é uma bandalheira Melhor dizendo E o desporto é o reflexo do povo Da sociedade E como em Portugal Nós vivemos a monocultura De um desporto Que é o futebol E tu és um fanático Por futebol Eu queria ter uma conversa Aberta contigo Já estava prometido Há algum tempo Que íamos Falar sobre futebol Era quando batesse Exatamente E só por acaso Esta semana Saiu uma grande reportagem Que envolve o Luís Filipe Vieira E tu achaste Olha, siga Mandar aí o carequinha Para vir aqui falar O carequinha Para vir aqui falar Epá E A minha pergunta é Aquilo que nós temos visto Do futebol português A nível de De conluio Jurídico Ou político Vai muito além Do direito Desportivo Não é? Mas até que ponto É que É que o direito esportivo Sendo um reflexo Tão Eu começo lá Com a pergunta grande Mas era mesmo A pergunta que eu queria Para iniciar Se não houver Resposta agora Não há E começamos Com coisas mais leves Até que ponto É que o direito esportivo Como reflexo De uma Como incidente Num reflexo Tão grande da sociedade Não devia ter Um poder maior Digamos assim De Naquilo que é A gestão Do desporto Percebes o que eu quero dizer? Acho que sim A questão é O problema é que o desporto Envolve muitas outras áreas Que não só o direito esportivo Uma coisa é que tu estás a falar Direito esportivo Relacionado com Regulamentos FIFA Estás a falar de Contratos de transferência De jogadores Contratos de trabalho Entre um E também estás num direito Do trabalho Ok Mas isso depois Exatamente Toca outras áreas Toca o direito de trabalho Troca o direito societário Troca o direito penal Pronto E portanto No fundo É o direito De uma forma geral Que deveria tutelar Estas situações Agora Nós também sabemos Que o futebol É uma cena super Incrível Aqui em Portugal E é uma coisa Que é Para fazer dinheiro fácil É uma área Onde as pessoas Conseguem rapidamente Ter reconhecimento Muitas vezes Até nem tendo grandes Qualificações De nada É isso No futebol No futebol em geral Tudo que seja Tudo que seja cargos No futebol Percebes Desde Nas instituições Desde o jogador A treinadora A dirigente Percebes E todas as infraestruturas Estão na volta Comentariado Sobretudo Exatamente Percebes Tem pessoal Que a única coisa Que faz É ir mandar uns beatites Sobre jogos de fim de semana Ou sobre umas transferências E recebem muito acima Da média Daquilo que é A população portuguesa Pronto Portanto Tudo que gravita À volta do futebol Cheira a dinheiro E portanto E como cheira a dinheiro Eu não diria dinheiro fácil Porque também não é qualquer um Que comece a ganhar muito dinheiro Mas se tiveres Os contactos certos E os amigos certos Dentro do futebol Rapidamente Consegues fazer Pronto E isso depois também leva A determinado tipo de excessos E como tu sabes Nós aqui Somos todos muito fervorosos Em Portugal Relativamente aos nossos clubes E portanto É muito fácil Pessoas que estão Em determinados cargos Mas tu não achas Se calhar fechar os olhos A certas coisas Quando é com o seu próprio clube Pois Mas eu acho Pelo menos A altura que eu me comecei Mais a afastar Do futebol em si Foi quando pessoas Como Neste caso Como é que chama O Bacano do Porto Que era um bom jornalista E passou a ser Como é que se diz Como é que se diz meu Posso dar TV Para o Porto Não Não É o responsável Por escrever No Twitter Basicamente Ah O Jota Marques O Jota Marques Exato Mas isso tem um nome Como é que isso se chama O trabalho deles Ele é diretor de comunicação Diretor de comunicação é isso Quando Essas pessoas começaram a opinar Muito Estás a ver E eu também Eu acho que muita da violência Que também aparece no futebol E o fanatismo até Desmedido Vem muito essas pessoas Que estão à frente Por exemplo Tu vês aquele programa Que dava Com o Pedro Guerra E afins Aquilo era uma bandelha E isso Também mete o culo Que as pessoas Fervam depois mais fora Sem dúvida Isso foi apelidado De televisão tóxica Acabaram com isso Que eram os programas tóxicos E ainda bem Porque chegou um ponto Em que as coisas Estavam um bocado Depois andava tudo A ponta aos dedos O teu clube é isto O teu é aquilo Exatamente Porque o teu Tenho esta dívida Mas o meu Mas isso é engraçado Porque se perde Faz-me lembrar muito As pessoas que estudam Medicina E depois não confiam Na vacina Ou seja Não confiam Naquilo que estudam Porque a medicina Não é certa Faz-me lembrar muito Esse programa Esses programas Faz-me lembrar muito isso Que é o futebol Não interessa Percebes o futebol em si Sim sim Mas sem dúvida Aquilo que eu gosto de ver Aquilo que tu gostas de ver É futebol Exatamente Não é um gajo Não é um gajo De levar sete micas Estás a ver Exatamente E estar ali a ler as micas Sobre uma das que me interessa Nem a Santo António Estás a ver Exatamente E eu acho que isso aí Fez-me a mim Afastar-me completamente Do futebol Português sobretudo Eu confesso Que ainda estou naquela fase Em que consigo Manter um certo distanciamento Ou seja Eu ainda me reúno E ainda estou Envolvido com pessoas Que gostam do jogo Pelo jogo E portanto Os jogos acabam E eu falo sobre o jogo As situações Este jogou bem Este jogou mal Isto é o que me interessa Percebes Agora Há muita gente Que só quer ir ver os jogos Para depois Mal acabam os jogos E dizer E falar Que o penalti Que ficou por marcar Sim Percebes Ou fora de jogo Isto é o que interessa Para muita gente E aqui em Portugal Não é fácil distinguir Mas isto acho Que é uma questão cultural Porque acho que De uma forma geral Os nórdicos Os latinos São todos Assim muito Tu vais Mesmo Mesmo em Itália Mesmo em Espanha Em Espanha Também é outra bandalheira Eles têm programas Que é uma coisa parva Pronto Não tem aquela coisa De o futebol É para eu ir Para me divertir E também se sair Para perder Paciência Desligar Não A malta Traz as frustrações Está uma semana A falar da derrota A entrar aí Pois é E dos casos E há casos Que duram anos Principalmente Estes casos judiciais Só vai para o Facebook Mandar Postas pescadas E mostrar frames Eu lembro-me uma vez Que fiz uma montagem Do Pepe No fora de jogo Do Pepe Estás a ver E tirei o Pepe E pus o Pepe Tipo atrás Um bocadinho da linha De fora de jogo E houve muita gente A partilhar aquilo A dizer Olha a verdade Foi eu que fiz No Photoshop É uma pós-verdade Estás a ver Mas não duvides Que há imensa coisa Que é assim que circula Então agora Claro Com o Whatsapp E não sei o que Aquilo basta uma pessoa Mandar uma coisita E encaminha para 3 ou 4 Acabou Perdeu a Mas perdo o encanto Eu acho que perdo o encanto Para mim Na forma como eu gosto De ver as coisas Tu gostas de futebol Enquanto jogo Achas que o jogo em Portugal É pior por causa disso Ou é melhor Eu acho que o jogo Jogado Sim Como o Diogo disse É uma questão cultural Tipo Nós cá somos muito queixinhas Somos queixinhas Somos coninhas Estás a ver E tu refletes isso No campo Qualquer coisinha Para o chão Para o jogo Estás a ver Ou seja Tu vês um jogo Da Championship Da 2ª Divisão inglesa E há muito mais futebol Do que um jogo É sempre andar Tu vês um Porto Sporting É muito mais checa Que veres um jogo Qualquer da 2ª Divisão inglesa Para mim Isso é uma coisa cultural É histórico Como assim Sempre foi assim O futebol português Nas vossas memórias Sim Acho que sempre foi Sempre como lembra Eu acho que teve fases Melhores e piores Mas sim Nunca foi nesse aspecto Um futebol espetáculo Nunca foi E agora pronto Teve fases melhores e piores Porque também as rivalidades Estiveram mais ou menos acesas Ou os árbitros Estiveram mais ou menos Em cheque E isso também Quando eles estão em cheque Isso também Depois Ficou para os árbitros Muitas vezes E isto é um facto Têm medo De tomar certas decisões Claro Contra determinados clubes Os coros no colombo Ou ficam com o talho Todo partido Portanto Há situações Que para eles São também A verdade é esta Já visto que é De ser árbitro É horrível É uma profissão de risco Se é que eles recebem para isso E não recebem pouco Tudo bem Mas todas as entrevistas Que eu vejo de árbitros Eu fico tipo Coitado da vida destes gajos Porque eles vão a qualquer lado São insultados Os gajos de se arbitrarem O Porto Benfica ou Sporting E o Porto Benfica ou Sporting Empatarem ou Caraças E eles mesmo que tenham feito Uma arbitragem normal Na segunda-feira Os filhos A serem insultados Mas isso vem também Do que tu disseste Programas desportivos Claro Que passam a vir A dizer merda Em Inglaterra Não falam disso Por exemplo Em Inglaterra Eles falam mal Dos próprios clubes O Arsenal Tu tinhas aquele O Arsenal nada O Gary Neville Sim Quantas vezes é que está A chorar E o Ferdin Estás a ver A chorar E a falar mal dos gajos Vou te dar um exemplo Esta semana Tivemos A fase final Regular da MLS Que é o campeonato Dos Estados Unidos da América Pronto E houve uma equipe E aquilo basicamente Há x equipas Que se apuram para o playoff E agora vão lutar Pelo campeonato E as outras Basicamente Se não se apurarem A época acabou É tipo o modelo da NBA Exatamente E qual é a cena Houve uma equipa Que não se apurou Porque Ou melhor Não se apurou E não teve que marcar O penalti Mas ficou por marcar Um penalti Que foi claro Que ficou por marcar Aos 93 Ou 94 De um jogo Do último jogo Da fase regular Que se eles tivessem Marcado aquele penalti E essa equipa Tivesse convertido Tinha conseguido Apuramente para o playoff E assim não conseguiu E a época deles E tudo Que é um planeamento Da época Morreu por causa De uma decisão Que o VAR Podia ter alterado E que não alterou Aquilo pode ter dado Um bocado de conversa Ok Falaram Isto não devia ter sido assim O próprio Já não sei quem Acho que foi o próprio Árbitro Ou os responsáveis Pelos árbitros Vieram pedir desculpa Publicamente Porque de facto Assumiram o erro O assunto morreu ali Tu achas que aqui Se um clube Ficasse fora De um playoff Ou da disputa De uma coisa qualquer Por causa de um penalti Por marcar Os três grandes Não Mas eu não imagino O Rio Alva Fazer barulho Não interessa Mas ali até Estávamos a falar Do LA Galaxy Que é um dos clubes Mais representativos Estás a perceber Aqui Um Porto Um Benfica Um Sport Ou até um Braga Que ficassem fora Da possibilidade De disputar um campeonato Ou uma taça Por causa de um lance desses Esquece Um Guimarães Imagina um Guimarães Não, também Então se fosse lá Se fosse lá Guimarães Esquece Aquilo vinha tudo Percebes O que eu te estou a dizer É Aqui é uma cena cultural E tu tens clubes Que são conhecidos Por ter essa cena De bairrista E tu Tu vais Viver aos jogos E aquilo é Só nos chama um santo O jogo todo A todos os jogadores A todos os árbitros Porque isso é cultural O pessoal vai ao futebol Mas se ficar só ali Eu acho fixe Até nos jogos dos miúdos Verdade Os pais vão para lá Insultar os miúdos Pois é Pois é Tu fostes treinador De camadas jovens Padroeço Mas eram Dez anos Dez anos E os pais já iam para lá Insultar os adversários Há pouco Mas cheguei a ter uma outra situação E pah Fiquei a olhar para os pais Porque de género Um deles começou a mandar vir comigo Porque eu não meti o filho dele a jogar Pois Naquele torneio que estávamos a fazer Era futebol de cinco Tinha doze gaios Disponíveis É rotação a NBA Às horas de minutos Não E fui rodando Mas o filho dele jogou um bocado E passado um bocado Teve que sair E o gajo começou a falar A mandar umas bocas Eu pensaste Que has de ter dez anos Tipo E depois não é isso É que alguns Não têm a mesma noção Que o filho é péssimo Sabes que eu acho Desculpa lá Sabes que é pessoal E desculpa isso que vou dizer Miúdos que parecem Têm problemas motores A tropeçarem A tropeçarem na bola Tipo A equipa estás ali a treinar Há miúdos que tu dizes Foda-se Estão fora de série Para a idade que têm Já pegam na bola Fim E passam Fizam no jogo E não sei o quê E depois têm gaios Que estão ali E estão-me os gaios Tipo Para receber Parece uma lentidão Mas sabes Que eu acho E os pais Têm que jogar Mas a calidade O que importa é participar Porque eles podem desenvolver As capacidades motores E é isso E eu tinha que dar Mas nós passávamos 90% do ano Sem competição Pois Tínhamos ali um período De competição Para também motivar os miúdos Não estarem ali A levar cabazadas Eu tinha que jogar um bocado Com os que tinham Mais ou menos qualidade Eles que tinham menos qualidade Jogavam um bocadinho menos Obviamente todos jogavam Mas É vida A vida é sim Qualquer merda A qualidade é uma expressão Que eu gosto muito Para caracterizar um jogador De futebol Sempre que alguém Fala de futebol Percebe que futebol Fala de um jogador E diz Tem qualidade Eu confio Mas sabes Sabes que eu Daquilo que eu conheço De futebol Camada a jovens Eu acho que muitos pais Vivem pelo filho Sem dúvida Estás a ver? É esperança A nível Não é isso Acham que o filho Pode ser jogador Eles queriam ser Eles queriam ser uniforme Eu lembro-me por aí Eu lembro-me uma vez Que era puto E tinha um gajo Na minha equipa Que foi-lheu um penalti Ganhámos o jogo E o puto foi-lheu um penalti E estava no balneário A chorar E eu lembro-me bem disso Do treinador Estava a perguntar Para quem estava a chorar Ele a dizer Que o pai De ele depois Ia-lhe foder Tipo Não ia-lhe a falar Ficaste com ele Ou seja A pressão que mete A um puto É um dos grandes problemas Do futebol de formação Que temos aqui Sempre que falo Com treinadores de formação Que aí são São uma merda Porque Pronto É questão cultural É um ciclo que vai Desde os séniores Até lá em baixo Acontece para qualquer lado O pessoal Quer ganhar Quer ganhar a todo custo Quer ganhar sempre Quer ganhar sempre ao rival E o pessoal tem que perceber Que no futebol Só ganham um E está aquele clichê Aquela cena que o pessoal fala Se tu agora No mesmo campeonato Guardiola O Conte O Mourinho O Colop E não sei o que Um deles ia descer Divisão Percebes? E o pessoal tem que perceber Um bocado isto O pessoal não olha O contexto E um bom exemplo Na minha opinião É esta questão agora De Fernando Santos O Fernando Santos Tipo E ele faz as transições Por nós Está morto o homem O homem está morto Do ponto de vista social Porque pronto Nunca teve grande imprensa E a malta é E é um péssimo treinador Olha está aqui É um péssimo treinador O Injinho a ira Como é que pode dizer O Injinho a ira Ele teve no Porto Nem fica-se Porto Nem fica campeão Uma vez no Porto Numa equipa Qualquer gajo com uma pita É campeão Naquela altura Qualquer gajo Com uma pita Com uma pita E uma calça Com um feixe no fundo O que é gajo com uma pita Era campeão É verdade Tipo Naquela altura O Benfica Estava no Lodo Foi ficando bem Depois de Trapatónio Na altura do Porto E se dizia que o Porto Nem prestava ter treinador O Sporting E a Nossa Senhora Estás a ver E atenção Ele ganha o penta Ele fecha o penta Mas depois tem uma oportunidade Para fazer o 6º campeonato seguido E perde na última jornada Pronto Ele não é que o Santos Foi bom treinador Foi na Grécia Porquê? Porque chegava o que ele gosta Que são 11 gajos Com um pé quadrado Traz na bola Eu não conheço em causa Mas olha uma cena E ele foi o único gajo Que conseguiu dar uma cena Que Portugal nunca teve E que eu acho Que nunca mais vai ter na vida Eu acho que vai Eu acho que vai E o problema é que eu posso ser muito Pessimista A malta diz É que nós temos a melhor geração E não sei o que E é verdade Não temos a melhor geração Não é melhor Mas temos uma geração incrível 2004 era melhor Mas a questão é que ele não ganhou só o euro Ele ganhou o euro Ele ganhou a Liga das Nações A Liga das Nações A Liga das Nações O poder do futebol Desculpa A Liga das Nações também é uma competência Dois jogos e és campeão Nessa merda Se fosse há uns anos atrás Podia jogar para o Mundial Deixa-me dizer Que eu vou abaixo da Liga das Nações Não ganhavas Taça da Liga das Nações É pior A Taça da Liga tem sete anos Ou oito já E vai acabar Para tu ver Foi tão boa Eu acho importante A Liga das Nações Mas é Por exemplo Para Um dia a Liga das Nações A ter cem edições E vai dizer Se Portugal ganhou o primeiro Eu acho que Se calhar E tu vais ficar de pau levantado na campo Se calhar Mas não é isso Eu acho que a Liga das Nações serve E serviu E tu vês que serve Muitas das vezes Para ser uma transição de equipas Ou seja Para testar coisas Que não vão testar Num grande palco Como o europeu Ou o Mundial E tu tens o Portugal Que não jogava com o Ronaldo E a Itália Quando o Portugal ganhou com a Itália A Itália não estava com os titulares Eu admito que o Castro está a ser racional Faltavam-lhes muitos titulares Contudo Eu fiquei contente De termos ganho a Liga das Nações Estava em casa dele Sentado no 5 Fiquei No Euro Chorei Eu por acaso fiquei bastante contente Nas duas Obviamente o Euro Não tem comparação com a Liga das Nações Estou chorando Porque viste Portugal A ser eliminado em Euro Mas fiquei super contente Porque eu lembro-me de ser puto Eu lembro-me de ser puto E de pensar Caraca Eu curtia mesmo Que a minha seleção Ganhasse qualquer coisinha Tipo Um aviso Juro-te Eu lembro-me Que tivemos seleções horríveis E tivemos seleções Bastante boas Mas acontecia sempre Qualquer merda Nós éramos mesmo Aquele Bad Luck Ryan Bad Luck Ryan Eu aprecio a referência Por isso alguém tinha que me explicar Qualquer merda Que acontecia Era Portugal Era um gajo Que tinha expulso Um gajo que se lesionava Falhava-se um penalti E mamava-se um gole A mão do Abel Xavier O chapéu do Pobors Tipo Nós tivemos tudo A acontecer contra nós E a favor Olhás-me a mão do Ricardo Pronto Mas até esse game Repara bem Isso não conta É futebol Mas repara bem Até essa merda O Scolari faz um puto de um euro incrível Limpa tudo Estamos com tudo E vamos a uma final Em que somos claramente favoritos E vamos perder aquela merda E agora aconteceu a mesma coisa com a França Claramente a França era favorita Mas estamos a ver Mas pronto Aí estou a querer chegar Portanto Eu já me tinha mentalizado Portugal não que ia ganhar nada Na sua Quando de repente chega este gajo Independente de ter alguma sorte E de ser um gajo Alguma sorte Mais na motivação do que na prática Pronto O gajo ganha-te o euro E ganha-te o Liga das Nações E isso para mim foi uma cena Vamos ser práticos O bacana é ganhar o euro Num ano em que A terceiro lugar Pela primeira vez Podias passar Um terceiro lugar É verdadeira Temos aqui um personal hater Do Fernando Santos Mas não quebra Eu nem o odeio Porque ele é tão Ele não é Não me transmite nada Não me transmite tuza Nem ódio nem amor É simplesmente Que não és de ser humano Estou brincando Não me transmite Foda-se Não é Eu acho que ele é muito Eu tenho uma coisa que é Os Tugas Eu gosto muito dos Tugas Acho que o português Temos o Mourinho Temos o Ronaldo Temos tão bons representantes Que é que é ser português Mas temos o Fernando Santos Porquê que o Fernando Santos Não tem sangue Não tem nada Tão bons representantes De que é que é ser português Como se o Mourinho E o Cristiano Não fossem portugueses Absolutamente banais Mas neste momento Há um sentimento generalizado Dessa aversão Em relação ao Fernando Santos Isso é apertiva Pronto Mas eu conheço muita gente Que não tinha E que passou a ter Nós ganhámos o euro Tu não estavas comigo Infelizmente Mas eu estava nos aliados Com cartaz É Fernando Santos Temos acabado de ganhar Ok Estou sendo assim Pelo menos só a ser coerente Estava Estava Percebes Mas é que a cena Neste momento Está instalada Essa questão Essa aversão ao gai Mas o futebol O desporto Em si Passas do bestial A ver Está muito rápido Mas isso vai ser O meu O meu eterno Cabalo de batalha Mas é que nem foi muito rápido Foi Isto tem sido Uma coisa Não é rápido Como ele ganhou Uma coisa importante Isto aqui Que está a acontecer Está-se a prolongar Muito Nós perdemos com o Uruguai Não A cena é que O Uruguai Aí o Cabano E o Uruguai Nós ganhámos ao Marrocos E a Hungria Os únicos que ganhámos Marrocos e Hungria Foi horrível O Mundial foi horrível E eu era o Mundial Ganhámos dois jogos Marrocos Hungria Marrocos e Hungria Terrestre tudo de empate E o País de Galos Pronto Terrestre tudo de empate Empate aqui Empate aqui Ganhaste a França Na final Estou a falar Nos 90 minutos Ah nos 90 minutos Sim Mas por senão Também ganhaste a Croácia Ainda antes dos 120 Na Croácia Estás a brincar A Croácia jogava a Brava E nós jogámos Um punta de um chaveiro Mas também não foste dominado Pela Croácia A cena é Percebes E ele Obviamente Ele não joga um futebol Espetacular Um gajo não devia a seleção E diz Uau Que espetáculo Agora Os adversários também Têm imensa dificuldade Em bater Portugal Verdade é isso Três trincos Três trincos E achas que isso chega E achas que isso chega E achas que isso chega E não chegou Perdemos Bem agora não está a chegar Mas durante muito tempo chegou Diogo O meu pai Percebes O meu pai que é o Fernando Um abraço Vais a ver Não é Santos É Castro É Fernando Não é Santos Não sei Não não Ele é um inter-reality check Não 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 é Santos A minha mãe é Santos O pai não é Santos De cara era um Daddy Issues Exato Estava a sentir isso agora O meu pai viu os jogos da seleção Que eu me lembro Praticamente todos Se não me lembro todos O meu pai quando acabou o jogo Não foi contra a Sérvia Contra a Sérvia eu vi com o meu pai A segunda parte E o meu pai O meu pai estava maluco Estava triste Estava triste Estava primeiro O meu pai quando está à Irlanda Ele olhou-me nos olhos Nunca mais vou esquecer disso Olhou-me nos olhos Agarrou-me assim no pisco Disse-me assim Nunca vi Portugal estar tão mal Nunca vi Portugal estar tão mal Mas isso são desabafos de momento Isso não é verdade Portugal neste momento está a jogar horrível Nós já jogamos como há com o Cula Estamos a jogar Exatamente Nós já jogamos como há com o Cula E jogámos melhor Como é que não jogamos Como é que não jogamos E pá Nós já temos alguns jogos E alguns percursos Que meu Deus pá A malta tem É memória curta Porque também agora Quer que ele vá embora Mas atenção Eu não estou a dizer com isto Que não concordo Que eu acho que o ciclo dele já acabou Percebes E acho que também já se prolongou Demasiada a questão agora Precisamente Porque ele como ganhou o euro Ganhou um crédito Que depois de um mundial E de um euro Que não correu era uma grande coisa Pá Se calhar já não fazia muito sentido Porque neste momento também Já é o desgaste Já ninguém tipo Aquelas aclarações Que ele teve depois da Irlanda E ele próprio já não sabe O que é que há de dizer Porque já é tão criticado Foi horrível as aclarações dele Foi Eu vou te dar este exemplo Chico Quero que me ajude isto Primeiro E vocês em casa Também podem pensar Neste exercício A primeira vez Que nós tivemos com alguém A nível sexual Sim Foi uma vitória Não estás com esta pessoa Tipo Tu chegou a um ponto Que deixaste estar Não é por essa pessoa Ter ido para a cama contigo Que tu continuaste com ela Para sempre É o que aconteceu Com o Fernando Santos Vamos para a cama Se não é que ganhar um euro Não é tão usual Como ir para a cama Com alguém A primeira vez Ele disse a primeira vez Primeira vez Ele tirou-te a virgindade Primeira vez Ele tirou-te a virgindade Tipo Pode ter sido uma merda E foi E foi E foi Mas é virgindade Ganhar um euro Nunca é uma merda É isso É diferente Perceba a analogia do caso Perceba A tua primeira performance sexual Não foi brilhante Certamente Quer dizer Foi um Ederzito Foi um Ederzito Foi um Ederzito Foi um Ederzito Estiveste muito bem Foi um Ederzito Salvou Salvou a noite O Eder Agora vamos Agora vou intervir Não sendo um aficionado de futebol Já há muitos anos Epá Tu ganhas um campeonato de Europa Com o Eder Ex-jogador da Académica Da tua Académica Da minha Académica A marcar um golo Chuta daí Se é que eu mesmo Chuta daí É quando eu estou no FIFA E acho Olha Estou no FIFA Isto se calhar dá Se calhar E deu E ganhaste um euro assim Não vais dizer que foi uma ótima performance Mas eu também não acho que foi uma ótima performance É o que eu te digo Portugal Desde que estamos com o Fernando Santos Em nenhum momento Um gajo olha para ali e diz Olha espetáculo Somos uma super equipa E dominadores E jogamos à Brava Mas temos jogadores para isso Ué temos Nas três melhores equipas do mundo Quatro são portugueses Temos jogadores Temos jogadores para jogar melhor Isto é um facto Isto é um facto Agora Pronto É dessas coisas Onde é que eu quero chegar Muito resumidamente Relativamente à minha Opinão sobre o Fernando Santos Eu também acho que o ciclo dele Já foi Já passou Também acho que ele Até para ele Se eu está a desgastar mais a imagem Quando já se percebeu Que dificilmente ele vai sair Deste ciclo É normal Imagina o que é tu abrir jornal Redes sociais Televisões E estarem sempre a malhar em ti Não é isto É que é das piores É que é das piores profissões Que tu podes ter Pois Tu tens de ter uma capacidade mental Para ser treinador de futebol Ao mais alto nível Porque tu Qualquer coisa que acontece Mesmo quando ganhas Tu és criticado Portanto quando não ganhas És sempre criticado Ator-te a direito E mesmo quando ganhas Muitas vezes é porque jogas mal futebol Porque não puseste o A ou o B A jogar em detrimento do COD É uma profissão muito complicada Percebes? A sério Por isso é que eu tenho muita tendência Para me pôr do lado dos treinadores Aqui não é só a questão do Fernando Santos É de vários treinadores De uma forma geral Vocês sabem para isso É também verdade Mas eu acho que é mesmo difícil Eu acho que é mesmo difícil Tu teres uma profissão Em que tu tens que trabalhar diariamente Para controlar 30 marmenjos Que muitas deles Também se estão a cagar para ti Verdade é esta Pá E ainda teres aquela cena De ser constantemente criticado Tipo ligares a televisão Abrir os jornais E mandar vir Ou dizer que tu és fraco Ou que tu És isto Ou és aquilo É complicado Percebes? Imagina O que é que tu pensavas Se tu fosses treinador E ganhavas aí Sei lá Ganhavas um euro Ganhavas um euro E passado um ano ou dois Ou passado três anos Começavas a abrir os jornais E dizes Olha isto gajo-me bom caralho Isto gajo-me não está aqui a fazer nada Ele não é treinador É uma merda que anda aqui Eu ia dar uma tolada Para a minha piscina Que tinha dentro de casa Há várias formas de andar com ele Não parece o tipo de gajo Curtir ir para a piscina Não sei Não sei Eu acho que é que tipo Ok Olha faz-me lembrar A última semana Que houve aquela influencer Que disse num podcast Que ser influencer É um trabalho muito complicado Porque nós temos que tirar fotos E temos que fazer isto e aquilo Eu acredito que Ou seja Há trabalho É complicado Acredito que possa ser complicado Mas quando tu verbalizas que É uma profissão difícil No sentido em que Claro É difícil existir essa pressão E muita gente não aguentava essa pressão Mas ao mesmo tempo É uma profissão fácil No sentido em que Não há uma coisa que Há sempre níveis A que tu exerces as profissões Exatamente Há coisas para as quais Podes ter que trabalhar mais Para a inerência da profissão Ou ser mais complicado Se tu fores um gajo inseguro Numa situação desta Estás fredido Normalmente Quando estás chegando ao pico Tu não és uma pessoa insegura Mas tu até Tu podes tornar uma pessoa insegura Podes ter um desgaste Ao longo da carreira Cá está O Fernando Santos nunca foi um gajo Que acumulasse muitos sucessos Estás a perceber? Só para te dar um exemplo Muito provavelmente Aquilo também podem começar A entrar na cabeça deles Dos treinadores Se eu for dizer Ok eu já estive aqui Já estive a colar Já treinei isso Já treinei aquilo Nunca ganhei merda nenhuma E começarem a ver essas críticas Isso pode Entrar ali De uma forma que os jogadores Mas aí eles são mais novos São mais imaturos É diferente Mas mesmo os treinadores É pela cena da pressão E quem é que Tu gostarias de ver Ao comando da seleção nacional? Pá Tenho visto muitos nomes Falam-se do Jardim No Pau Fonseca No André Vilas Boas O Jorge Jesus E eu estou convencido Que o Jorge Jesus Mais tarde ou mais cedo Vai lá acabar Até porque as coisas ali No Benfica Também não estão assim Muito famosas E o cheiro é-me Que isto qualquer dia Vai dar casamento Agora Quem é que eu queria? Pá não faço ideia Sinceramente Pá eu acho que o Vilas Boas Tinha um bom perfil Só que o Vilas Boas É dessas coisas O Vilas Boas Tem aquela magia Do que fez no Porto Se vem para aqui A coisa corre mal A carreira dele já não foi Com o que fez com o Porto Com a equipa do Porto Exatamente Não esquecei Que ele nunca fez mais nada na vida Depois com o Chelsea Com o Chelsea o quê? O Chelsea não fez nada no Chelsea O quem foi campeão Foi o outro bacano Foi o trabalho dele Foi despedido No Tottenham No Chelsea No Zenith No Zenith Só que pronto Foi o sempre que os bolsos fez No Marcelo Também foi despedido Jorge JJ Eu acho que isso é o que o povo queria A maior parte O Benfica está O Benfica 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 Eu confiaria O Benfica Eu confiaria em Jorge Jesus Para liderar A verdade é que Jorge Jesus Tipo Eu acho que o problema De um treinador como Jesus É que é um gajo muito cansativo Exatamente E numa competição Que é tipo Um mês Eu acho que era tipo Perfeito Porque os jogadores Tu os usiai Depois vai à tua vida O gajo deve ser maluco Contrato de um ano Só Treinaste com o gajo daqueles Que é completamente lunático A gente diz que ele é super intenso O gajo é tu ou louco Exatamente E o senhor Os conselhos são a mesma merda Também é de uma intensidade Mas qual é que é a intensidade do Jesus? É um gajo que está sempre a corrigir Está sempre a intervir Que é chato Que fala muito com os jogadores Que grita muito Que é sempre que fazer mais isto E corrigir mais aquilo E tentar mais a culpa Há treinadores que são mais intensos Que outros Há outros que se calhar dão Pá, livre arbítrio Ao jogador Ou pá, eu confio nele É um gajo com cabeça Pronto Dá ali mais ou menos Indicações gerais E depois há gajos Com o álbum menor Estou na bola parada Tens que estar ali No primeiro posto E fazer um movimento Para o meio Porque senão o gajo Começa a jogar Há muitos vídeos Do João Jesus A insultar gajos do Benfica Uma vez o Schaffer Estava a fazer uma cena lateral E o gajo Atrasado mental Mais recentemente Teve aquele bacano Avançado Benfica Que na Liga dos Campeões Foi o João Jesus Chamou-o ao banco Isso até foi um meme Com insónias Chamou-o ao banco Para o corrigir E o Gonçalo Ramos Tipo Detail não é assim E o gajinho Insultou-o logo Passou-o logo Estou-me a mandar a vida Logo dizer Estava até calado Estou-te aqui para jogar Não percebes um caralho Desta merda Claro que estou Estás na tua Todo motivado E siga lá E de repente Tens um treinador Que te começa a dizer Ué Vens a tratar de mental Vens a tratar de mental E não sei o que É diferente É diferente Santos não desiste De certeza Certo Santos for o Ronaldo Nem fala Pai desculpa Também é essa parte Que é de ser treinador De Cristiano Ronaldo Todos os treinadores sofrem Todos os treinadores sofrem De ser treinadores De uma estrela tipo Ronaldo E Messi Eu acho Tipo é muito bom Tê-los Mas é muito mal Também Ou seja A nível de gestão É complicado Ter um gajo como o Ronaldo Se era jogar mal Não pode ser substituído Pois não Até porque é capaz De meter uma batata Lá no final Pois Não mas é isso Poucas vezes Que o Solskjaer Há pouco tempo Substituiu uma vez E Queiram-nos logo em cima Mas também Solskjaer Pois é isso É que nós agora Estamos a viver Numa fase Em que Temos uma série De grandes clubes Com treinadores Que Não balem o caralho Que do ponto de vista social Não falámos isso A semana passada É a panca de fazer Dos ex-jogadores Treinadores É o efeito guardiola É isso Houve um guardiola E de repente Porque agora toda a gente Vai buscar Agora está o Xavi O que é que o Xavi mostrou Para estar no Barcelona Até tensão Pode ser um treinador De caralho Sim Mas é um tiro no escuro O Piro O que é que ele mostrou São aqueles pezinhos Mágicos Vamos a ver Mas nada E afundou a Juba Um gajo Por ser grande jogador Que vai sempre dar Grande treinador E muitas vezes Eles não estão preparados Até podem vir a ser Olha o Lampard Percebes O Gerardo por exemplo Ao contrário É isso que eu ia dizer Mas agora também Vamos ver no Aston Villa Porque o Lampard Foi aquela O Lampard estava a fazer Grande trabalho No Derby County E de repente Quiseram logo Mandá-lo para o Chelsea Ele até tem Uma primeira época fixe Mas depois na segunda época Começa a olhar para lá A meter reforços E a outra coisa Sobe a pressão E o gajo Já não tinha unhas para isso Depois também é um bocado O contexto Percebes Por isso é que Tu tens que escolher bem o treinador O treinador é meio projeto E qual é o Diogo? A história mais interessante Que tu tens Tipo no mundo do futebol Seja tu Seja tu Estás a ver Em um dos intervenientes Ou que ouviste falar De agora De criança Porque tu jogaste futebol É chuveiro Sim, sim, sim Ó bem Interessante Pá Isto não é muito interessante Mas Já tive uma situação Quando jogava no Montezelo Que tivemos um grande derby Frente ao Fanzers Que era sempre ali Chegaste no Montezelo? Não, ela jogou no Montezelo recentemente Não, pá Há 3 ou 4 anos Quando saí Portanto estive lá há 2 anos Acho eu E quando estive no Montezelo Chegamos a ter uma situação Pá Com o Fanzers Aquilo é sempre assim Uma picardia Ajeitosa Pá E o jogo começou a aquecer Houve expulsões Para as duas equipas Pá, pá, pá E houve uns adeptos Que decidiram entrar Dentro do campo Mesmo antes do jogo acabar Pá Nós piramos-nos Para dentro do balneário Depois estivemos Tipo trancados no balneário E os adeptos A tentar mandar a porta Abaixo Os adeptos do Fanzers? Sim, sim Até que depois Lá veio a polícia E a coisa acalmou-se um bocado Mas Foi um dos episódios É normal Nas instituições Acontecer isso Exatamente Peraí Uma equipa Tem que se refugiar Na balneária É muito mais normal Do que tu pensas Isso aconteceu Pois, claramente que é Porque eu estou surpreendido Com este facto E tu não Mas isto me parece Um país civilizado Digamos assim Eu quando tinha 13 anos Fui jogar São Pedro da Cova Sim Pelo Gondomar Já bastaria-me na altura Mandava-me um calhau Dos pais Estás a ver? Eu tenho 14 anos E ele veio com um calhau No pescoço Vê lá Tipo E aos anos que foi O que eu vou-te contar Isto aqui Isto é mítico Isto é mítico Sabes o que a história aqui é Eu estive Hoje eu vou no Atenense Quando tinha 16 anos E no jogo Nós tínhamos Faltavam duas jornadas Para acabar o campeonato E no jogo Mítico Essa história Mítico Olha Conhece Não sei se sabes Mas Ele só vai saber Faltavam duas jornadas Para acabar o campeonato Nós tínhamos 64 pontos O Valonguense tinha 62 pontos Se nós empatássemos Na última jornada Podíamos nos chegar Se ganhar campeões Se ganhássemos Éramos campeões No meu banco Estava sentado Um homem chamado Milton Ribeiro Sabe quem é o Milton Ribeiro? Para quem não sabe Quem é o Milton Ribeiro em casa Eu vou explicar Quem é o Milton Ribeiro Milton Ribeiro É o mister Milton Ribeiro Que era o treinador Do Canelas Na altura em que o Canelas Foi Worldwide Estás a ver? Corradas Carrinhas E antes do Milton Ribeiro Ter treinado Macaco Treina-me a mim Níveis diferentes Se ele hoje Tivesse que escolher Entre o Macaco e tu Qual é que achas Que ele tinha A chave Para lavar o carro Para roubar o carro Macaco Não, mas atenção Que por volta de 2014 Milton Ribeiro Tinha um website Uma página própria E tinha lá Jogadores que morriam por mim Como se fosse um palmar Que lá se liava Tinha lá a lista De jogadores que ele considerava Que morreriam por ele E estava lá o Jota E isso aí Com a pôr no CV Mas espera aí Na história não há É das melhores merdas Para mim Eu joguei Em campeonatos Esta para mim É a melhor merda Que eu fiz no futebol O que aconteceu Na altura Não gostei muito agora Penso Melhor merda de sempre Estava a chover Nesse dia E aquilo era Era um pelado E pronto Aquilo não era um campo de futebol Aquilo era um lama-cento Estás a ver A bola não rolava De vez em quando Apanho desses Chega ao intervalo Hora do chazinho E da bananinha Estás a ver Que é para esticar a queimbra Para estar relaxadinho Estava a chover Não é para mais Estávamos a dirigir-nos Para o balneário E houve-se assim Um berro A dizer Vocês ficam aqui Caralho Passámos os 15 minutos todos A encher flexões No meio campo Do intervalo Do jogo do título Os pais da equipa Dos putos adversários Insultaram o mister Estás a ver Os nossos pais Ou seja Os pais da minha equipe Os ateiros Insultaram Toda a gente Uniu-se para insultar o mister Com insultos tipo Ao gordo Devias fazer tu Fazia-te bem Houve um canto Uma espécie de onda Mas pequena Porque eram poucos Começa a segunda parte E vamos ter uma noção Jogares 45 minutos Em condições fodidas Estás a ver Cansa-te muito E tu precisas Daqueles 15 minutos Estás 15 minutos Encher flexões Estás a ver E correr à volta do campo Levaram no corpo Perdemos a 0 Acaba o jogo Eu nunca mais me esqueço Essa merda Acaba o jogo E vamos para o balneário Estás a ver o pessoal chorar Perdemos o campeonato ali Sabíamos nós Estávamos os filhos felizes E ele olha para nós E a única coisa que disse Foi assim Estão cansados Nós olhámos ele E eu não estou E vaza Nunca mais o vimos Nunca mais o vimos Na última jornada Já nem era treinador Na nossa equipa Mas não era nada Foi a última vez Que ouvi o Mr. Milton Ribeiro Mas fui convidado Para um torneio de futebol Que ele organizou Mas tipo Como meu treinador Foi a última vez que o vi Mas tu deves ter feito Muitas flexões Porque estavas lá no site dele Estão cansados Eu não Nunca mais me esqueci Dessa merda Pronto Essa é a única história Que eu tenho De futebol interessante Eu queria retomar Um ponto Em que tu tocaste Que é o futebol Como elevador social É uma oportunidade De muita gente Ganhar dinheiro Ou é um sonho Para muita gente E como é que tu Achas que isso influencia A forma de De um jovem jogador Nas camadas jovens Estar a A praticar o desporto Achas que já está a pensar Em ser uma grande estrela E rico Estou a despenhar nisso Mas que neste momento São poucos os que fazem Aquilo só por gozo A partir do momento Em que entram ali Percebem que Perdem rapidamente Aquela inocência De jogar o jogo Percebem que Há logo agentes a ver Há logo dirigentes A dizer que Olheiros Olheiros Isso começa Os próprios pais Ah pois Porque vendem logo Muito cedo Os direitos Dos jogadores Exatamente Tens miúdos De 13 De 15 Ainda que Existe do ponto de vista legal Restrições À representação De menores Mas Agenciados Mas na realidade Ainda que possa não ser Algo oficial Por documento Os miúdos A partir dos 13 14 anos Começam a ser representados 500 paus pelo passe Começam a lhe dar umas esteiras Começam a acompanhá-los Começam a não sei o que E depois Muitas vezes conseguem Que eles vão para outros Para outros clubes melhores E Tens agora Aquele chaval Que veio do Barcelona O Xavi Simons Que foi para o Paris Saint-Germain Xavi Simons Caralho Mas pelas vezes Está na merda agora Pronto Mas percebes Um gajo que Nem aos 16 Ou aos 15 anos Já andava a ser Descobado Ele era patrocinado pela NEC E ele fez um vídeo Que foi viral Ficou viral E foi logo patrocinado pela NEC Mas há 5 anos atrás Ele tinha para 16 ou 15 Um gajo logo a ser disputado Por Barcelona e Paris Saint-Germain Portanto Não foi para o Paris Saint-Germain E agora já Acho que já não vai renovar Com o Paris Saint-Germain Eu fui para Paris Foi Foi do Barcelona para o Paris E agora acho que não vai renovar Com o Paris E acho que no final do ano Dizem que ele vai Não sei ainda para o ano Mas já dizem que ele vai sair Portanto Um chaval Que tem agora 18 ou 19 anos Ele é sénio já Já esteve no Barcelona Já esteve no Paris Saint-Germain E agora se calhar Ainda vai para outro Já está ali a ser disputado Já tem uma série de patrocínios Eu acho que esse gajo Não vai dar nada É muito bonito Depois de fazer o futebol 18 anos Ah sabes Agora 18 anos O Castro tem várias teorias Sobre o que dá Um bom jogador de futebol Então Mas eu estava Para começar esta Ele é demasiado bonito É um gajo Eu acho que ele O puto é modelo O gajo é mesmo bem parecido Ele sempre A nível de modelo E ele não é só jogador de futebol Ele tem uma imagem Que os putos de idade Ele não tem Sim Ou seja Está Olha tipo os galácticos Lembras-te que os jogadores Iam fazer reclames para a Pepsi Iam jogar a final Da Liga dos Campeões E participar no rolo Exato Estás a ver É uma vida completamente diferente E depois Eu conheço um rapaz Conheço Não conheço pessoalmente Só de vista Que é o Jota O dia o Jota Ah ok Que jogou no Bando Mar Certo Era mais novo que eu 2 anos E ele está com a mesma gaja Que tinha na altura Com 16 anos Ou seja Há uma teoria Que é Que é deixar a bala estável Que te ajuda muito Ou seja Ele quando já estava Tipo a namorar em casa Os amigos iam para a noite E não deram jogador de futebol O bacano Como estava focado naquela pessoa Não tinha diversões Estás a ver Está no Liverpool a jogar Então tu achas que o fato É decisivo Para um homem Para um gajo da areia É mulher Olha Mas isso vais Vais pôr água na boca A muitas gajas Não estou a brincar Estou a brincar Estou a brincar Não é isso Mas eu acho que Não é muitas que é o objetivo Não é isso Mas encostam-se muito cedo também Sim sim Ele fala desta teoria Da chavala estável Porque o Diogo J Não se destacava tanto Naquela altura Pronto Mas a verdade é que Agora acho que já nem tanto Mas houve uma altura Em que isso importava Para a imagem do jogador Mas não era por isso Não era por fazer a imagem Sim Eu percebo Eu não tinha distrações extra E portanto Não tinha aquela motivação Para ir sair E para ir Se calhar tinha Eu não conheço o gajo É uma teoria Que nem tinha Não tem bases Há poucos dados Havia muito essa coisa Se querias ser um jogador Respeitado Para teres também A boa imagem Fora do campo Tens que ter Aquela vida estável Aquela Escolha O homem de família Aquela cena do filho Com ele Não sei o que Era sempre visto Como aquele exemplo Porque estavam juntos Há muito tempo Tinham muitos filhos E não sei o que Porque associavam Aqueles que não Assentavam A ser Pronto A ser Mais a bar E pronto Andarem nas casas De meninas E portanto E é por isso Que alguns dirigentes Esportivos Também eram dirigentes Desse tipo De estabelecimentos Pronto Mas é tudo junto É tudo junto Tudo ajuda A ser a motivação É por exemplo Um gajo como o Jorge Mendes Tem que ser uns filhos da puta No sentido Tipo de negociar De negociar De negociação Sim, sim, sim Ali não há remorso Após que ele vira-se Para os jogadores Ou tu assinas comigo Ou não vais Dar jogador de futebol Acabou Não sei, não duvido Ninguém te compra Não duvido E não deixes Estás a ver? Acho que tem que ser assim Isso é eticamente reprovável Ah, mas claro A gesto e fute Estás todas as semanas A ser investigada Eu acredito Numa fase inicial Quando tu queres angariar E quando és uma empresa De agenciamento Mais pequena Obviamente Tu vais tentar Marcar pela diferença E pela proximidade Com o jogador Agora a partir do momento Que tu és uma empresa Como a gesto e fute Os jogadores Querem ser representados Eu não estou A colocar isso Mas aquilo que o Castro Estava a insinuar Era que ele ia boicotar A carreira desse jogador Caso o jogador Não assinasse Há provas disso Há vídeos no Whatsapp Editados também Exato Ou fora do jogo do Pepe Estique-se Estique-se Disto é que ninguém fala Disto é que ninguém fala Exato Mas estava a dizer Que o meu avô Foi dirigente Desportivo Nos anos 70 E que Era superior Hierárquico Daquele que veio a ser O presidente Dessa instituição E que ainda hoje é E dizia Opa Ele era um gajo Perfeitamente normal Dirigia ali a secção Já não sei qual é que é Dirigia uma secção Não faço ideia Era um gajo Era um gajo Era um gajo Perfeitamente banal Depois conheceu Trouxe para lá Um amigo Reinaldo E aprenderam a levar O pessoal das putas Que era a maneira De socializar É para cobrar o joelho Há quem conversa Há quem ainda beijinha Há quem ainda beijinha Há quem ainda beijinha Exato Há faturados Aquelas histórias Aquelas histórias Do calor da noite E não sei o que Já são décadas mais tarde Não é Mas isso Essas redes de influência Passam muito por aí Mas depois Há gajos mais finos Cujas redes de influência Passam pelas famílias Mais ricas de Portugal Há vários níveis Do mesmo fenómeno aqui É o que eu acho engraçado É uma representação Eu acho que tem tudo a ver Com conectos Tem tudo a ver Com facilidade E com sítios Exatamente Não duvides Que isso tem influência Porque o Porto Quero que tu queres Quero não Estás a ver Tipo Nós não estamos na capital Claro Um gajo nascido E criado aqui Nunca vai ter Acesso às mesmas coisas Que um gajo Nascido e criado em Lisboa Sobretudo Nascido e criado em Lisboa Não ido para Lisboa Exatamente Uma coisa que gostou muito Que é dinheiro Certo Não é isso que eu estou a dizer É interessante Como essas coisas Se interligam Sai agora esta reportagem Que é o Testa de Ferro E o Testa de Ferro Segundo esta tese Avançada Pela SIC E que o próprio Parlamento Já se deu ao trabalho De investigar A sério? Não foram às comissões parlamentares De inquérito Ah pois foi Aliás Porque esta investigação Começou dois meses antes Da detenção do Luís Felipe Sim Ouviu o gajo que fez No Twitter O Pedro Coelho Sim Exatamente O que eu dizia Ah Que o Testa de Ferro É uma pessoa De uma classe social Claramente muito distante Das famílias mais ricas E com mais história Em termos financeiros De Portugal Já está altamente sedimentada E aparece o capanga Porque foi crescendo A questão é que Foi crescendo Olha Dá-nos do exemplo Do Pablo Escobar Estás a ver? Tipo Não fazendo comparações óbvias O Pablo Escobar Pobre Deixou de uma família pobre E depois Passado um tempo Enquanto estava Tipo a ser bem visto Ou no poder Agora o Felipe era Está na merda Mais anos disso Dava-se com políticos Era deputado até Chegou a ser deputado Chegou a ser vice Depois o outro O outro morreu Foi assassinado Mas estava na política Ou seja Envolvia-se com O presidente da Colômbia Estás a ver Tipo ou seja Depois claro que Veio o escândalo de droga Essas coisas todas Mas antes disso Ele era uma pessoa Do nada Que estava lá em cima Porque tinha dinheiro Tinha poder Com o poder E ele começou Como tarefeiro Como muita gente começou E quer se queira quer não Um presidente De uma instituição Como o Sport Lisboa E fica Mas lá está Mas há um historial Antes disso Tu não viste a reportagem Há um historial Antes disso Parece já ligar-se A interesses financeiros Percebes É daí O Luís Filipe Vieira Era presidente do Alverca E já conseguia Empréstimos incobráveis No Alverca? Sim Era o poder do Benfica Não há cá Mão Benfica Nudes analógicas Nudes analógicas Ele mexia-se bem Ele tinha muitas empresas E foi criando empresas E aí conhecia muita gente Tinha muitos sócios Também não sabemos Qual era o Um grande empreendedor No fundo O Almarindo Duarte Nós sabemos também Qual era os conectos Que os sócios tinham E a questão é que Tu vês na reportagem Que ele teve Para cima de 10 empresas Ah sim Sim E depois criou A holding A promovalor E portanto Ali foi alguém Que foi crescendo Através do seu próprio trabalho E daquilo que foi conquistando Foi conquistando Algum poder estatuto Que também o aproximou De pessoas poderosas E depois Aí obviamente Sem julgar Porque ele não Não foi Condenado por nada E portanto Temos aqui a presunção De inocência Eu acho que é importante Não foi transitado em julgar Mas a verdade é que Sabemos que as coisas Tornam-se muito mais aliciantes Quando estamos perto De certas coisas Então é esta Vou-vos fazer a pergunta E porque isso é uma das coisas Que é falada lá na reportagem Mas ainda que vos ofereciam Agora chegava aí Um gajo qualquer Que vocês conheciam Ou seja Sei lá Trabalhava e agora Deiam trabalhar para um banco Ou uma merda qualquer E havia um gajo Que vos dava 20 milhões Ou 30 milhões Para vocês assinarem Uma merda de um papel Para autorizar uma cena qualquer Para autorizar uma obra E ele é gajo Uma das coisas que fala São presidentes da Câmara São presidentes da Câmara Que tinham que assinar Para aprovar uns projetos De construção Só precisavam de uma assinatura E agora estou a pensar E eu não sou fácil Dei se ele ofereceu dinheiro ou não Mas estou-vos a dar um exemplo Não é isso que é insinuado Mas diz Estás a perguntar O que eu estou a dizer é Costuma-se dizer Que a gente tem um preço Qual é que é o preço Exatamente E eu estou a pensar Uma merda de uma assinatura Para autorizar uma cena qualquer Para cometeres o crime De corrupção Se oferecem 20 ou 30 milhões Ah pá Depende Percebes Uma cena que tu sabias Que ia arranjar a tua vida E a vida dos teus filhos E os teus netos A não ser que fosses preso Isso demonstra a confiança Na ineficácia do sistema judicial Não é? Ok Para presidentes E vereadores Mas eu acho que tu sentes Eu acho que o Diogo Referiu dinheiro Esqueceu-se de outra coisa importante Também Quando tens assim uma pessoa A dar-te esse dinheiro todo Vamos imaginar Que é o medo Ok Porque é tipo Tens este dinheiro Ou tens o rio de tejo Mas entendes Sim Não estamos na Cílula dos anos 60 Mas achas que é assim Tão improvável isso acontecer? Tu estás a dizer Que Terias Que se fosse abordado Terias medo De ser morto Correto? Correto Corretíssimo Ok Se o gajo paga 20 milhões A mim Pode pagar 20 milhões Para matar Não intimidava as pessoas Pronto Mas estás a ver Estamos a saltar aqui De uma coisa Muito diferente Para começar Luís Felipe Vieira Não ofereceu 20 milhões De euros a ninguém Não há sequer Essa presunção Houve lá uns papéis Que passaram Que foram facilitados Parece que Ok Até pode ser só de assinar Um gajo que tem que assinar Tantas coisas por dia Assina mais aquela Ou dá-lhe o jeitinho Porque o amigo diz Porque confia Naquilo que as coisas São apresentadas E nem sabe O que é que está assinando Eu acho que qualquer pessoa Tem que chegar àquele poder Tipo E vamos ao Vieira Pinta Costa Valente e Loureiro Essas pessoas Têm que intimidar As outras pessoas Não acredito que é Tudo por boa vontade E fezinha E aí a pessoa Se chegou lá Porque conseguiu E porque é mesmo Boa pessoa Não Não estou a dizer Que é porque é Boa pessoa Não é Estou a falar Meio intimidar As pessoas Claro E a história Até começa Com uma situação De cobranças difíceis O tal caminhão roubado Que foi o primeiro crime De que ele foi acusado Com aqueles chíbicos Mais caminhões Foi recolhido Foi recolhido Por um sujeito Que fazia cobranças difíceis Não foi o próprio Luís Felipe Ele é o autor moral Aquele crime Mas isto a propósito Claro que tens de ter Poder intimidatório Mas a certa altura O teu estatuto Já te permite Atuar muito mais Pela confiança Pelo benefício mútuo Pelo que for Estatuto Sem dúvida Do que necessariamente Do que propriamente A intimidação Acho eu A mesma proposta Se não Os pedragões Solucionariam bem A intimidar árbitros E as alturas Funcionaram A mesma proposta Feita por uma pessoa Que tu desconheces Completamente quem seja Ou por uma pessoa Que tu sabes Que tem um poder enorme Tem impacto Completamente diferente Claro Sim Só estou a supor Eu acho Uma pessoa Com aquele tipo De poder Tem que saber Intimidar pessoas Porque o medo É fundamental Para tu controlares Neste caso Os teus inimigos As pessoas que vão Contra ti Mas sobretudo As pessoas que estão Contigo Que podem deixar de estar Quando quiserem É sim E ainda que é o caso Concreto Ninguém se bufou dele Como é que é possível O pinto Também porque são Coisas muito difíceis De perceber Porque a questão Calma Aqui a questão é Se o Luís Filipe Vieira É o testa de ferro Do Ricardo Salgado Ele está ali A fazer coisas Que estão Muito abaixo Dos olhos Das pessoas Ele é só Um empresário De sucesso À volta das pessoas Aos olhos das pessoas Que estão À volta dele Muito provavelmente Não se suspeita É por isso que tens De fazer investigações Muito prolongadas É por isso que estas histórias Demoram décadas A ser investigadas Eu fiquei bastante Fiquei bastante admirado Pelo facto De uma equipa Tão pequena Ter conseguido fazer Uma investigação Tão profunda Visto que São tipo Dois jornalistas Dois estagiários Dois alunos Da faculdade Três Um de economia Dois Fiquei bastante admirado Com o trabalho Que fizeram Porque pelo menos Do que vi da reportagem Até agora Está com um grau De detalhe Até de compreensão De coisas Que não são Muito fáceis Mesmo explicadas Na peça Há muitas coisas Sim, é uma história É um enredo Muito complexo Acho que Nesse aspecto Eles de facto Perderam a lei Está muito bem explicado Sim, exatamente A questão é mesmo essa Aquilo é uma trama Tão entranhada Que não é assim Tão evidente Estas questões Por exemplo Dos presidentes De câmara E etc Pá Aquele terreno Não devia estar Luteado ali Mas depois Pode ou não Haver uma luva Olha faz a linha Um bocadinho aqui No mapa Um milímetro Para a esquerda E pronto E o meu terreno Já pode ser luteado E o dos vizinhos Não E na peça até Vão entrevistar Os tais vizinhos Eu sou de sincero O que mais me incomoda Em Portugal E quando Logo Remetendo para a tua Primeira pergunta Quando falaste Na questão da bandalheira Não é tanto a questão Do futebol Porque o futebol Apesar de tudo Ainda que de vez em quando Mexa com coisas Que não deve É um desporto E é suposto ser Uma coisa de diversão Independentemente de mexer Com dinheiro E com quantidades Que se calhar São pornográficas A minha preocupação É quando há Mistura Deste tipo De promiscuidade Com o poder político Ou com o poder judicial Aí é que eu fico Mesmo alarmado Quando eu vejo notícias De que o não sei quem Pagou Ou tentou Influenciar Não sei quem Para ter informação privilegiada Ou para conseguir O caso que mais me enervou Este é obviamente Muito grave Mas faz parte Daquela dainha Que já vimos A desvendar Do Ricardo Salgado Desde há sete anos Mas foi aquela influência Do funcionário Do tribunal Isso foi o caso Que mais me enervou Exatamente Exatamente O caso é topeira Saber sequer Que existe Essa Os poderes são Supostamente São independentes E depois vem-se Descobrir estas coisas Não deixam de ser pessoas Pois Essa é que é A questão E mexe com uma coisa Que começámos o podcast A dizer Que é o futebol Mexe com as pessoas De uma forma Que ridículo Estás a ver Tipo Um funcionário Estás a ver Um juiz Ou o que for Sim que seja Ferreiro Se for ferreiro Não precisa De 20 mulheres Não precisas Não Se tu vais afundar O teu clube Estás a ver Ou se tens Porque lá está Normalmente as pessoas Que se dão todas Que estão num estatuto De poder Elas dão-se todas Elas conhecem-se Elas têm Lá Sobretudo no futebol Elas vão ao estádio Não estou a insinuar nada Mas tinhas o O António Costa Estava lá sempre metido Eles estão lá todos sempre metidos São benfiquistas Vão ao estádio Conhecem-se todos A Agatha Estava sempre no camarote Do Chaves Quem? A Agatha A Agatha Olha isso aí Percebes Ou seja Eu acho que Mais com coisas Para não fazer um disputo E daí Claro Então E num país Em que há um clube De muito maior dimensão Do que os outros todos 70% da população portuguesa É Faz Até 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 te Até te questionas Do género O que é que é O que é que é mais influente Na opinião pública Seres dirigente Do Benfica Ou Tês um cargo político Eu acho Completamente Tirando primeiro-ministro E presidente Claro É isso O resto Faz ministro Acho que Tem muito mais impacto As palavras de um Luís Felipe Vieira Do que as palavras De um ministro Do João Leão Que ninguém sabe Quem é o João Leão Do ministro da educação E era o gajo Responsável Pelo orçamento de Estado Se calhar neste momento Tens uma Marta temida Por causa da circunstância específica Porque se não Se fosse há dois anos atrás A Marta também Vinha de ser qualquer coisa Claro Mesmo agora Tens o Rangel O poder Da palavra Do presidente do Benfica Tem sempre mais poder mediático Ou do Porto mesmo Estás a ver? Sim, sim Mas o Benfica Claro que é Aquela expressão Que é Fátima, Benfica e futebol Não é Fátima Fátima e futebol Não, não, não Havia uma Não, não os 3Fs Não os 3Fs Mas havia uma expressão Que usava-se muita vez Mas futebol é muito sinónimo De Benfica Claro E então Se estamos a voltar ao início Isso não está sob tutela Do direito esportivo Daquilo com que tu trabalhas Correto? Mas sim O direito esportivo Regula O problema é que o direito esportivo É uma área Que não tem As fronteiras Bem delimitadas Ou seja Tudo aquilo que eu posso tratar Para um clube Eu posso considerar aquilo Como direito esportivo No sentido em que Eu estou a tratar De questões de um clube Ou de um jogador Ou de um treinador Quando na realidade O jogador ou o treinador Podem-me contactar A dizer Olha Faça-me aqui uma contestação Para uma multa de excesso de velocidade Isto não é direito esportivo Certo Percebes? Mas tu o fazes Ok Percebes? No fundo O meu trabalho Além do direito laboral Além do direito esportivo É fazer assessoria A tudo que sejam Agentes esportivos Correto Independente do assunto Agora Depois quando é que entra O que é que é Mesmo aquela esfera Central Do direito esportivo Foi o que eu te disse É transferências dos jogadores É contratos de trabalho Desportivos Certa especificidade Certa especificidade Questões com regulamentos FIFA Liga Federação E então Aí vem a pergunta De seguimento A essa primeira Que é Pela existência Do direito esportivo Que tutela várias áreas De atividade Dessas instituições Não se cria ali Uma espécie De um cinzento De uma proteção Em que através Das instituições desportivas Se podem cruzar Outras áreas Podem Mas aqui a questão é Uma coisa são as sanções desportivas Outra coisa são sanções Criminais ou civis Percebes? Porque o direito esportivo Normalmente o que tutela São as sanções desportivas Sim, sim, sim As sanções do clube Pode descer de divisão Porque fez isto Nós aqui Muitas vezes o que estamos A falar é de dirigentes Que atuam em nome próprio Ainda que muitas vezes Os clubes possam Indiretamente lucrar Certo Mas ainda ontem A questão da reportagem A reportagem fala No cidadão E não no dirigente Nós dirigentes E portanto aqui já sai Um bocado daquilo que é Verdadeiramente daquilo que é Tutela do direito esportivo Aqui já cai Na tutela do direito penal Ou direito civil Como qualquer outro cidadão Claro, claro que sim Percebes? Agora Que deveria Não é assim Na realidade existe Isso está acautelado Nas leis Agora Mas é de mais difícil A aplicação É a pergunta que eu coloco É na praxis O problema é A prova Porque Se as coisas forem Bem feitas O sistema judicial É muito complexo Pela questão da Presunção de inocência Tu a não ser que proves Claramente Que aquela pessoa É culpada Mesmo que tenhas Indícios Relativamente Fortes Nesse sentido Se não tiveres Uma certeza Não vais condenar E portanto Se calhar tens muita gente Que é absolvida Que na realidade Tu enquanto cidadão Olhos para aquilo E ficas sem dúvidas Nenhuma De que aquele crime Foi realizado E nestes casos A que nos referimos Em particular Que são muito mediáticos Qual é que é A influência Que tu medes Eu não estou A pedir que me dês Uma resposta definitiva Do julgamento Na opinião pública No tribunal Da opinião pública Eu acho que Durante muito tempo Isso em Portugal Não teve grande influência Agora nesta fase Acho que tem um bocadinho Porque é quando Se começa a falar De determinados casos De uma forma mais intensa Que muitas vezes Depois temos a parte judicial A funcionar A acelerar Percebes Há uns anos atrás As médias funcionam Verdadeiramente Como o quarto poder Que tem em xeque os outros Exatamente Mas as médias Criam a narrativa Já a partida Certo Isso depois Tem que ser Um bom senso do juiz E depois Só que depois Também temos a outra narrativa Que corre sempre em paralelo A essas coisas Que é depois Quase sempre é colocada Em causa a idoneidade E a imparcialidade Do juiz Porque depois arranjam Sempre forma de dizer E então quando envolve Questões de desporto Que ele é adepto Do clube não sei o que Ou porque já teve um negócio Com uma empresa Da pessoa envolvida Portanto Pronto Isso é sempre um problema Agora Eu acho que Também A parte Da comunicação social Terá sempre influência Porque o próprio direito Prevê Que existam Que existem Processos Que tendo em conta O impacto social Que têm Têm que ser dirimidos De uma forma Um bocadinho diferente Isto está previsto E há processos Que têm que ser Ou mais chéleres Ou que têm que ser Ou têm que existir Eu vou dar um exemplo A aplicação de medidas De coação Se for Uma situação Que tenha este impacto Mediático Normalmente Vai ter A aplicação de medidas De coação Mais graves Do que uma Que não tenha este impacto O mesmo crime Porque uma coisa É um desconhecido Qualquer que cometeu Esse crime E sabe aquela esfera Próxima da pessoa Outra coisa É um autodirigente De um benfica De um porto De um suporte Ou um ministro Ou seja o que for Que de repente Está associado A práticas ilegais Ou ilícitas E portanto Obviamente É preciso ter aqui Algum cuidado Para salvaguardar A situação Porque também É um exemplo Que se transmite À sociedade É isso É mostrar que Exatamente É um bocado A performance Da justiça Porque eles aí Estão em xeca Estão a ser avaliados In loco E não há como É que se tu Decides mal Para uma pessoa Que é completamente Anónima Tenha as consequências Que tem Se um João Rendeiro Foz Ainda agora Tiveste aquela questão Do Sócrates Dos crimes Que foram prescritos Certo Não cai nada No goto E depois em causa O Estado de Direito Que levou ali Uma cartuchada Porque supostamente Ter deixado Os crimes Prescrever Toda a tramitação Desse processo Ficou completamente Disposto Mesmo enquanto Profissional Ele ficou completamente Disposto A partir dali O procurador Portanto É preciso ter De facto Algum cuidado Agora Também vivemos Numa fase Em que a comunicação Social Tudo que puder Mandar para a fogueira Então a partir do momento Que tens órgãos de comunicação Que passam a MTV Não sei o que Que escamoteiam tudo Até ao O Presidente da República Vai levantar dinheiro E os gajos estão lá atrás Quase a filmar o código Pronto Isso É uma realidade Que infelizmente Nós vamos ter que Saber lidar com algo Mas acho que até mais Que as redes Que as canais de televisivo São as redes sociais Também Também É tudo Que há 10 anos atrás Não tinham o peso Que têm agora Qualquer pessoa opina Qualquer pessoa Que nunca Estudou Nunca teve um semestre De direito Estava a falar Mesmo para acelerar casos Tipo as redes sociais Porque Eu acredito Que num canal Como a CMTV Por exemplo As pessoas Os responsáveis Pela programação Estão atentos Ao que se fala Nas redes sociais Para saberem Que aquele tema Vai resultar Estás a ver Quando o puto Noa desapareceu Aquilo ali Foi uma xuxice Impossível Sobre um puto Que desapareceu E estavam Constantemente A alimentar As redes sociais E essas coisas Alimentam-se Uma outra Claro É isso Estás a ver E no entanto O puto Estava era perdido Não estava Tipo morto Com um lice ibérico Estavam já A caçar um lice ibérico Essa Olha a piada Que era Matarmos um animal Em vez de extinção Por ter morto Uma coisa que existe Aos milhões Aos bilhões Estás a ver Bebés São bebés Noas Era mais um bebê Igual a tantos outros Mas ele era tipo Mogli Era Tarsazinho Andou muito E fez-se uma canoa Era a arca do nó Incrível Era a arca do nó Exato Pano de merda Enfim Só quer dizer factos E sobre E sobre A regulamentação Deste espaço De opinião Que são as redes sociais Achas Achas que Poderia existir Ou não Isto partindo Daquilo que estamos a falar Do julgamento Público Na opinião pública Porque repara É uma coisa Que eu tenho Numa dificuldade Entre respondendo Ok Então vamos fazer Aqui a reflexão Se me permites O jornalista Tem uma carteira De jornalista Tem uma entidade Reguladora Que supervisiona E que Procura garantir Que é cumprido Um determinado Código de ontológica E de ética profissional É pá O Zé António No Twitter Não Ou a Maria Adelaide E E podem Criar Aquelas fotos De crianças E São muito mais E é o cidadão comum Que cria Redes Cria opiniões Não é? E Traz factos Muitas vezes Para cima da mesa Ou faz Uma série De stories Interessantes E fake news E etc E E no ponto de vista Jurídico Como é que tu Encaras a possível Regulamentação Das redes sociais Pois Eu gostava de dizer Porque isto tem muita dificuldade Por um lado Tens a liberdade de cada um E há a liberdade de expressão E a verdade é que as pessoas Têm essa liberdade Para Da mesma forma Que são livres De nós aqui Mesmo que em off Comentarmos E dizermos aquilo Que querermos A partir do momento Que as redes sociais Se tornaram o fenómeno Que são Acho que agora Vai ser muito difícil Controlares aquilo Acho que só Se houver um ponto Em que as pessoas Comecem a perder o interesse É que Eventualmente Começarem a desligar Das redes sociais Aconteceram que É uma espécie de fenómeno Aconteceram que Qualquer coisa Nem que se crie Outra coisa qualquer Que faça com que as pessoas Migrem um bocado Das redes sociais É a meta Exato Porque a verdade é que Enquanto as coisas Continuarem assim A malta Que passa o tempo todo Nas redes sociais A comentar tudo E mais alguma coisa E depois Cada testamento Quer dizer É uma situação complicada Porque assim A verdade é esta O ódio dele Não, porque imagina Tens passar para o Twitter Que eu reparei Que estás muito preso No Facebook Que no Twitter Não pode haver testamento Já tipo pronto Pode haver threads É menos que vi o Twitter Twitter de futebol É uma coisa muito forte Pois é Acho que Acho que Acho que ia ficar Completamente liderado Naquilo Seja com o Facebook E com o Instagram Vejo lá muita coisa Então se fosse Ponto o Twitter Acho que Acho que foi por isso Que não criei Mas Isto para te dizer Que O pessoal Gosta muito Gosta muito De opinar E gosta É óbvio Que as pessoas Não podem Simplesmente insultar E tudo isso Está regulamentado Uma pessoa pode ser Acusada E pode levar Uma queixa crime E eu até já tive Situações de clientes Sessões laborais Chatas Por comentários Que foram feitos No Facebook Eu já tive situações Dessas Mas é isso Nesse caso O empregado Um trabalhador Ou seja Processos disciplinares Que são movidos A trabalhadores Porque Por difamar a empresa Por difamar a empresa Ou por terem falado Dito isto Ou aquilo Sobre o chefe Ou a Facebook Sim Mas isso não é crime Ou é crime Depende Depende do que é dito Porque pode ser Pode ser difamação Pode ser injúria Pode ser Pode ter aqui Depois depende Se é grupo privado Se não é grupo privado Só porque eu acho que eu li Um gajo que não é Que não estou a direto Isto depois depende Caso é caso Tu podes descrever No Instagram Ou no Facebook Ou no Twitter Que teu patrão Como porcos Estás a ver Ou como porco Neste caso E tu não vais Com o teu patrão Filho de não sei o que Não mas como porco Estás a falar No sentido sexual Não é porra Eu enganei-me Disse como porco O meu patrão é um porco Estás a ver Ah ok Tipo eu acho que tu não vais Isso não é crime Não Tu podes lhe fazer uma queixa crime Tu podes fazer É por terra É só perder tempo Claro que cai A maior parte das vezes cai Percebes Mas a verdade é que nós temos situações dessas E há vários acordos e decisões judiciais Precisamente a debater essas questões Ou seja Pessoas que muitas vezes são apanhadas A insultar colegas Ou a insultar superiores hierárquicos Umas vezes em grupos privados Outras vezes em Já aconteceu Uma vez um enganou-se Que escreveu num grupo privado E escreveu num mural E depois a entidade empregadora Teve acesso aos prints E depois queria mover o processo disciplinar Mas também já é Eu acho que isso é uma É uma violação da liberdade de expressão E da privacidade da pessoa Tens os dois polos Mas eu vou falar com o Chico Mal Do meu patrão Mas imagina que tu metes no teu mural Que o teu patrão é isto O teu patrão é teu amigo No Facebook E abre no Facebook E a primeira coisa que lhe aparece É o teu post Identificado É o teu post A dizer que eu não sei quem é um ganda camelo E depois em baixo é a ha ha Just kidding Just kidding E depois tem a gente Curtiu? Chefe, curtiu? E já curtiu? O meu patrão é um cabrão E em baixo Alegadamente Estão na tanga Ainda por mais tu podes sempre dizer Que estavas a ser irónico Não pode não é assim Porque por exemplo É o recurso É o recurso É dizer que foi vítima De face check Porque imagina Uma das coisas Que os amoristas Estão protegidos na lei Eu revi isso O Ricardo Aureus Pereira Disse isso Foi que sempre que foi A receita Algum processo de alguém No tribunal Disseram que estava a brincar Ou seja Não era a série É uma sátira Sim Mas aqui não há receitas Para o sucesso Ou para o sucesso Isso depois Todos os casos São analisados E há situações Que são precedentes E outras que nem tanto Agora Que é uma coisa difícil De ter Porque também depende Da gravidade E eu nunca vi assim Uma situação Que fosse mesmo uma coisa Sei lá A situação mais chata Que eu me lembro Pai eu lembro-me Que houve uma vez Uma entidade empregadora Que teve acesso A um grupo Ou uma página Já não me lembro-me Será um grupo Mas acho que foi um grupo Que o trabalhador criou Para fazer montagens Com a cara do chefe Tipo Em corpo de um cão Em corpo tipo Do diabo Uma expressão artística Sério? Exato E já não sei Foi alguém que mandou Os prints para o chefe Ou como Mas agora Isso é chibi Isso é rato Ninguém gosta de chibi É que até isso é relevante Que é depois Como é que é descoberto Exatamente É que até isso é relevante Para a forma como Se depois se desenvolve o caso Que é como é que teve acesso Estás a perceber? Mas o chibi Leva facado em tribunal Não é? Não é assim É distinto É lei Mas é que eu acho preso Estou a lei das ruas Cortam-lhe as mãos Mas é uma pessoa Que estás a dizer Percebes? Mas por exemplo Esta cena Explica-me isto Estás a falar É individualizar Estás a falar De uma pessoa Que não está no espaço Que não é uma figura pública Mas voltando ao Fernando Santos Porque eu li esta semana Um comentário Que não me bateu Mas depois quando O que aconteceu? Tipo Eu li o comentário E depois olhei para cima Passado um minuto E isso aconteceu Acabou o jogo de Portugal Eu estava no Twitter a ver E vi lá uma cena A dizer Desculpa Mas tem tanta piada Na minha cabeça O estica-garganta Estás a ver? E eu não percebi E logo a seguir Olhei para cima E estava o Fernando Santos A fazer isto Estou um tico que ele tem Estás a ver? Estás a ver? Eu li o estica-garganta E o Fernando Santos A fazer Que ele faz isso Não sei já reparaste E ele está sempre Está sempre a fazer assim Estás a ver? Mas é o tico De quem usa muitas vezes Gravata e não gosta E mas estica-garganta É muito bom Eu conheço advogados Que não gostam de usar gravata E por causa disso Quando estão com gravata Estão sempre a fazer assim E mas ele faz tipo Depois mesmo quando Não estão com gravata Estão com tico E faz as galinhas E é o estica-garganta Isso é um insulto É mas estica-garganta Mas é criativo Há coisas bem piores Há coisas bem piores Dizeste muito pior Do Fernando Santos Desculpa falar Uma coisa Cabrão é uma pessoa Estica-garganta Cabrão está-se bem Faz parte Estica-garganta Usou com o tico dele Olha é bullying É bullying Já chegou a bullying Não pá Mas sendo figura pública É um bocadinho diferente Porque tem um nível De visibilidade Em que não é tão fácil Claro que se ele quiser Também se pode chatear Mas depende do contexto Isto depende da situação Não Quem era a pessoa Que andava a distribuir Processos por difamação Uma figura pública qualquer Que andava a distribuir Processos por difamação Era o juiz Não, não era Era o juiz O Neto de Moura Neto de Moura Pois era Que até o Batáguas Fez aquela cena Do Neto de Moura É cúrno Que era uma de jerte Sim, sim Não te lembras Mas também havia Acho que era a Cristina Uma coisa assim Que também andava Sim, imagino Possam ter Mas o Neto de Moura Numa altura Sim Que andava a distribuir Processos de difamação Porque é da colunista Que escrevia sobre ele Obviamente negativamente Depois daqueles acordos Que ele redigia O que? O processo sobre Nem isso Nem faço ideia Ah, e as difamações Não sei mesmo Provavelmente foi arquivado Não sei como é que corre Depois também é Alguns é para me marcar Uma posição É só para Sim Mas é centro Da própria comunidade Não é? Eu não sei quantos juízes é que há Deve haver 15 em Portugal inteiro 15 juízes? Estou brincando Estou brincando Mas há poucos Estás a ver Não é uma profissão Que haja muito Certo Em termos relativos São poucos Claro Eu disse 15 Há muito mais do 15 Pronto Há pai de 200 Que seja Estás a ver São pequeno Há um grupo pequeno São bem mal vistos Tipo um gajo Que faça uma cena dessas Tipo Fazer processos Em humoristas Estás a ver Um juiz que faça isso E há mal visto Dentro da própria comunidade Não necessariamente Não Também é muito corporativista Supostamente é Desceres de um pedestal Exato Tu és tipo juiz Estás-te a cagar para isso Percebes É Imagina que agora António Costa Começava a meter processos A toda a gente Que diz Eu não falo em festas Que ele é o mau político Ou que ele é isto Ou que ele é aquilo Ou que ele é corrupto Eu não sei o que O que é que tu ia Que imagem é que tu tinhas dele Dizeste gajo António Costa Tu dizias Que este gajo Estás a preocupar Com coisas que não faz sentido Não faz sentido Principalmente na política É isso Mas é diferente Porque na política Estás constantemente sujeito a isso Enquanto juiz Mas aqui a questão Eu nem vou tanto Pela posição ou não Dos juízes Porque Os juízes são muito mais Do que 200 Em Portugal Mas a questão é essa Não é necessariamente Uma comunidade Como tu lhe chamaste Não é comunidade Não é LGBT Uma classe profissional Que se oriente Toda da mesma maneira Olha por exemplo Tens o Ivo Rosa E tens o Carlos Alexandre No mesmo tribunal Que são pessoas Diametralmente opostas Pensava que faziam Jantagem de Natal Tipo todos os juízes De pessoas de Portugal E piantou a janta fora Como é que fazem Tipo na Bérsica Isto é a melhor comparação Porque depois Imagino que não Mas pode haver O jantar do sindicato Dos juízes Por isso É o que se reinventou Estás a ver Depois eles têm Para olhar para a cara Daquele gajo E bem aí o gajo Senta uma piadinha Mas há uma ordem De uma forma que nós temos A ordem dos advogados E assim Acho que eu penso sempre Na vida das pessoas Não penso tipo Na profissão Mas eu estou a pensar Na vida das pessoas E as pessoas têm vidas próprias E portanto Não concordam necessariamente Com todos os colegas De profissão Ou porventura O senhor concorda Com todos os ilustradores Desse país Concordo sim E vão jantar no Natal Não porque não há dinheiro Só para teres noção Há 1731 juízes Em Portugal O ano passado Este ano ainda não contaram E mesmo assim Eu sou-te sincero Estava a esperar De um número superior Também Eu também O processo de sucesso Tipo 3000 Estava mais perto Estavas mais perto Em valor absoluto Não em ordem de grandeza Mas não importa Não mas eu sei Até porque os juízes São muito opinativos E portanto Também têm opiniões Muito Principalmente os juízes Da relação Sabes o que é que tens de fazer Hoje Castro Podia like Eu posso pedir Olha Dá aí o teu melhor Pede aí o teu melhor like Mas é para pôr like No Youtube No Youtube E mais aonde? No Youtube O like é no Youtube Ouçam no Spotify Adicionem aos episódios guardados Agora já estou a dizer A tua versão Olá a todos Espero que gostem Do episódio 2 Deste podcast Aproveito para dizer A câmera está ali Eu vou pensar Temos mais câmaras Não é? Parecia o tipo Está ali Está dois Estão lá Peraí Sei que nós temos aqui Muitas câmaras Mas Não é que agora Fiquei baralhado São fakes É como aquelas câmaras A todos aqueles Que gostaram deste episódio E dos outros episódios Aproveitem E passem No nosso No Youtube No teu? Também tens? Também tens? Tens canal de Youtube? Não, não, não Passem no Youtube Façam Subscrevam o nosso canal de Youtube Coloquem like Também neste episódio E já sabem Aproveitem para passar no Spotify E ouvir não só este episódio Como os anteriores também Isto foi mesmo Conversa de jurista? Não foi Isto foi mais Cenas de bola na rede É assim? Que eu também tenho que acabar Os episódios a dizer Porque aquilo é live Do Youtube e do Twitch Eu também tenho que dizer Pessoal Sigam-nos nas redes sociais Merecia mais entusiasmo Pois sabe Eu A cena das câmaras É que me É que me lixou Porque eu já ia Estou de lançar E como é a tua experiência Enquanto podcaster desportivo? Tens feedback disso? Além do círculo próximo? Não, sim Não, mas sim Eu vejo que as pessoas Acompanham minimamente Porque a maior parte do pessoal Que me conhece E mesmo que muitas vezes Pessoal que me conhece Pela primeira vez Diz Ah, já vi os teus programas Não sei o que Pronto E inicialmente Aquilo era só para ser Mais como comentador Digamos assim Só que A coisa correu bem E propuseram-me também Ser apresentadora Digamos Do podcast E portanto Não só dos programas live Mas também dos podcasts Neste momento Até estou a fazer mais Trabalho de apresentador De propriamente comentador Apesar de eu gostar mais De ser comentador Mas também tem um bocado A ver com necessidades internas Neste momento E portanto Olha Foi uma coisa que Que surgiu Foi surgindo Eu também Acho que tenho Alguma vazialidade A comunicar Também na minha profissão É uma vertente Que está sempre A ser estimulada E portanto Passo de afalar Achas Que te enquadrarias Num daqueles Painais desportivos Com três comentadores Enquadraria-me Desde que Fosse para falar De futebol De futebol Não da novela À volta Não E se esqueçam Isso mesmo Que me convidassem Não participava Porque é uma vertente Que eu próprio Que os meus amigos Mesmo que seja Conversa de taz Que não goste de a ter Portanto Muito menos Vou para a televisão nacional Ou privada Seja como for Mas Isso é sem dinheiro Se a história tem um preço Exato Se fosse muito dinheiro Eu ia Mas ia ser Altamente infeliz Porque ia ter que Ter uma postura Que não é a minha postura Mas sim Obviamente Se fosse Permitir-se Criar ali Uma situação confortável Para ir lá Uma vez por semana Por amor de Deus Vamos a números Vamos regatear Não é tão difícil Como ser instagramer Mas ainda assim Ia custar um bocadinho E assim Nessa área Na área do comentariado Achas que Que há programas bons A ser feitos em Portugal Mas só de esportivo Falamos há pouco Desportivo Então só neste caso Desportivo futebolístico Mas quiseres falar Por exemplo A grande área Que é na RTP Fala de futebol Os comentadores que lá estão Apesar de ter o Manoel José Mas Manoel José Manoel José Foi Manoel José Mas Posso dizer que é o homem Trenador Foi treinador Do Alali Manoel José Continua no saber Isto foi uma grande forma O homem tem histórico Não tem histórico Mas queres estar O Manoel Fernandes Não Isto é aquele garfo de Sporting Que tem o cabelo de gelo A branca Sim Não estás a ver Que é o Manoel José Será que interessa Saber quem é o Manoel José Vais fazer Ah o Manoel José Sabes quem é este gajo De certeza Ah o Manoel José O Manoel José Não Estás na mesma Estás na mesma Sei Sei E esse gajo É a marca merda Bem Eu não queria ser tão caóstico Mas pronto Eu nunca na vida Vou ser convidado Para complementar nada Mas eu posso dizer o que quiser Mas percebes A questão Terendo o Manoel José Que já está a viver Noutra dimensão Do futebol Mas Fala de futebol Fala de táticas De opções E não sei o que E esse é um dos programas Que eu até gosto de ver De resto sinceramente Eu gosto de ver Eu gosto de ver Os cenas do Canal 11 Sim O Canal 11 também É diferente Porque ali Eles também metem os joguitos E tem uma parte mais Para ter o Cândido Costa E os joguitos São uma grande deixota Mas não parem com os joguitos E de jogar os joguitos Que não existe Porquê que nestas Agora os joguitos Vêm aí para Para ter o Cândido Costa O Cândido Costa é uma peça de Karol Pois é E eu curti a boeta Era um dos poucos gays Que era fixo estar aqui Spamem aí As DMs E ele é cara do Porto Não é? Ele agora está Capaz de ter ido para Lisboa Porque ele Ele faz muitas vezes Em estudos do Porto Ele tem aqueles E ele está no estúdio do Porto Porque os jornalistas Têm um estúdio no Porto Mas ele Era uma boa aquisição Principalmente Por vos contar A história Do creme Com o Costinha Ou do 50 Cent Com os jogadores Que são histórias Muito boas O 50 Cent Encontrou-se com o Jorge Jesus O 50 Cent Estava a atuar Após os contatos Se quiseres Não O 50 Cent Ia atuar em Lisboa E fui fazer o soundcheck No Restelo No estádio Ok Na altura o Jorge Jesus Era treinador do Mendes E avisaram-me Atenção Que ele vai estar ali A fazer o soundcheck A meio do treino O gajo começou a dar o treino E o gajo começou para lá A repar E o caralho Era na altura da Candy Shop Exatamente Não Era na altura da Candy Shop Eu acho que o Cândido Costa Na história Fala precisamente Do Candy Shop Por acaso Portanto Ele é capaz de ter saído Nesse altura E acho que o João Jesus Começou a mandar A ver com o gajo Quem é ele? Quem é ele? Como é o futebol? Não sei o quê? Me cantas nada Não sei o quê Me dá a ver Pronto E aquilo eu acho que Passaram Eles lá pararam Continuaram um bocado A treinar Passaram um bocado Aquilo começou outra vez E ele outra vez Vamos lá Até a calada Estou a treinar E acho que o Fifo de Vicente Parou e começou a mandar a ver também Com o Jorge Jesus Com os gajos começaram a salir a pegar Após ficaram amigos no final Imagina o Jorge Jesus A mandar uma laraxas Para o Fifo de Vicente Imagina É por isso que o Jorge Jesus No Mundial Portugal era a coisa mais Imagina isto Imagina só esta merda Portugal Estados Unidos Ok Na fase de grupos Estou ao 50 e 100 em casa Estás a ver Eu tinha acabado de fumar Uma ganda blanda Estava lá todo Ligava a televisão Estavas a ver Estava a fazer zipping E de repente apareceu Carlos Jesus Filho da puta Lucas that guy again O gajo O gajo da ESPN 5 Para aí Estás a ser cagado Imagina Estás a ver Ele a ligar Ele em direita Em videochamada A dizer que conhecia O treinador de Portugal O gajo está a ver Uma vez Andando a porrada O gajo está a ver Playoffs da NBA Está triste Veio um commercial break qualquer Chega lá E este guy Estragava a noite Estragava E Portugal ganharia o Mundial Por conseguinte Exato Exato Mas olha Há pouco tocaves-te nisso E comentariado Fora do desportivo Acompanhas? Sim Social Político Sim Não com o grau De profundidade Do futebol E do direito Que são digamos As duas áreas Que eu mais gosto Mas Estando à frente Talvez uma Almadina TV Tu acompanharias? Assim que um programa show Sei que Mas de vez em quando Podia ser útil A algum tema ou outro Mas pronto Não é? Mas acho que não Nem o canal No parlamento Por amor de Deus Sem a RTV É complicado Ficar ali A ouvir aquilo Não Mas curto A ouvir alguns Alguns problemas políticos Sei lá O eixo do mal Por exemplo Às vezes gosto De ouvir também Agora é Antigamente era A circulatura A circulatura do ciclo A circulatura do quadrado A circulatura do quadrado Sei lá Depois depende Depende do tema Há temas que me interessam mais Outros que nem tanto Depois também Depende um bocado disso E tu identificas-te politicamente? És um cidadão ativo? Sou Sou Para mim é impensável Não votar Independentemente de estar Ou não estar satisfeito Isso é logo a primeira questão E principalmente Na altura das eleições Estou especialmente atento Mas ao longo do ano Houve sempre notícias Bastante mais ou menos À par das coisas que acontecem Agora Não tem um partido vincado Eu considero uma pessoa de direita Isso é um facto Agora Ouídeis seguidos Ai Vou dar as pessoas agora Agora As pessoas vão ficar fúridas Não tenho aquela Coisa vincada De Ai não Vou botar sempre CDS Ou vou botar sempre SD Ou vou botar sempre Chega Ou vou botar sempre Incentiva Liberal Não Isto depende Depende das lideranças Depende das ideias Depende dos momentos Até porque eu Apesar de tudo social Eu economicamente sou mais de direita Socialmente sou És liberal Eu não sabia Eu sei o que quer dizer Eu não Eu sei o que quer dizer Eu não E socialmente Sou um bocadinho mais de esquerda Portanto Estás mais social-democrata Pronto Estás PS Mais por aí Mais por aí Ou o bloco de esquerda Também é social-democrata Quando convém Não Não Isso não Não Mas o centro Se calhar Acaba por estar mais 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 Eu disse que sou de direita Sou centro-direita Vá Estás direito E a panma era a minha Eu sei Estou muito na merda Então a pergunta agora é Fernando Santos Demite-se da seleção nacional Ele já não fez esta perguntada Quem é que Não, não, não Houve uma pergunta até ao fim Agora é outra Agora é outra Fernando Santos Demite-se da seleção nacional E entra amanhã E vai ser substituído Por um político Olha, boa pergunta Muito boa pergunta Muito boa pergunta Quem é que é a personalidade política Português ou estrangeiro? Português Podes começar pela português? Depois vamos à estrangeira Queremos os dois Ah, depois vamos ir à estrangeira Realmente O alguém lá fora Que podia Vamos à português E depois à estrangeira Substituído por um político Isso agora depende Daquilo que a seleção precisasse No momento atual Estamos em novembro de 2021 Precisámos de chama Dizes tu Não sabes qual é que vai ser a eleição Ah, sim Já estás em viência Desculpa Não, não O que faço Sempre para arrebentar Eu teria que tirar Para meter lá o André Ventura Mas isto não me parece que É muito polêmico isto Mete-te umas bandeiras Às janelas Gravamos e deixámos depois no Patreon Para um público mais exclusivo Juntem-se ao clube No link na descrição Pronto Mas faz falta Porque aquelas conferências de imprensa Mas aí já não é futebol É Manuel Machado Não, aí é a Sócrates Mas é o que está a falar Mas não é aquilo que tu gostas Num futebol Não, mas aquilo é aquilo que parece tanga Só que não é tanga Mas parece tanga Porque há um resto de dizer Sim, a equipa hoje fez uma partida De intensidade elevada A pressão que colocámos Foi sempre crescente E foi latente ao longo da partida Mas a verdade é que Acabamos por ter contratempos Que nos assolaram Os jogadores também Viram a sua cadência Ir descendo E portanto Dessa forma eu também senti Que havia aqui Substituições que eram necessárias Nomeadamente para permutas No sistema tático Aquilo que foi planejado Durante aquilo que foi O ciclo semanal Obrigado Tu ficaste tudo Que é isto? Perfeito Perfeito Fim de cena Pois o homem era épico mesmo Manuel Machado Qual é que era o cara Que ocupava? Primeiro-ministro Primeiro-ministro Então quem era o presidente Ou fala mais ao povo Na realidade E quem era o presidente? Tinha que ser uma pessoa O professor Neca Mítico O professor Neca Tinha que ser uma pessoa mais direta Vamos para o Jorge Jesus Outra vez? Não O Jorge Jesus não foi Isso é muito intenso Jesus Alto Ferreira Olha Não gosto do Zorro Uma boa hipótese Não é assim calmo Não sei o que Sei lá O Sérgio Conceição Partia aquilo tudo O Jorge Jesus Partia aquilo tudo O Rubano Amorim Ainda vá que não vá E o Sérgio Conceição Primeiro-ministro Como é que era? Aquele parlamento Tudo ardeiro Aquela ação de lei da República Tudo à porra São processos disciplinares E ali tudo a ser corrido Isso era incrível O Sérgio Conceição tinha que ser Tinha que ser líder da oposição Ah Tinha que ser Tinha que ser Mas sempre Sempre O partido dele ganha as eleições Ele vai para o outro lado Exatamente Exatamente Portanto O Jorge Jesus Já imagino tipo Ferre Rodrigues Estás a ver? O Presidente da Assembleia da República Sim Sempre a tentar mandar a ordem Mandar os outros calar Mandar a vir E não sei o que Ele levantar-se Mandar a ordem Se faz favor Não estás a sentar Compreensão 50 Percebes? Exatamente Galá 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 Viste o meme Que eles fizeram para o Fernando Santos Quando ele está no Brasil Que ele quer mandar aquela Aquela iguana Que apareceu no centro de terrenos do Flamengo E ele faz aquela cena de bater E ele disse Ai Ai Também sou Jesus que saiu uma vez com uma arma Sim Sim Estava no Brasil E estava daquelas câmaras de rua E houve um gajo tentou acertar o Jesus E o Jesus sacou de uma arma E foi atrás do gajo Pistola Sério No Brasil Incrível Não adapta-se a qualquer ambiente Sobretudo num ambiente brasileiro Sim Foi um burro que teve azar de lá Foi um gandavo Ele Achas que Jesus não vai fazer a Galaxy? Por exemplo Olha eu ia Foda-me morar em LA Esquece Ganhaste muito dinheiro e ias para Los Angeles Mas acredito que o Jesus não tenha essa Não pense da mesma forma que nós Sim Ele não teve nada a ver saudita E odiou E odiou Foi lá fazer muito dinheiro Acho que é diferente Agora Desculpa lá Ele estava no Brasil Estava no Rio de Janeiro Era um Deus Tu estava-lhe tudo a correr bem Um Deus Havia detições para trazem o Cristo Rei Para pôr-lhe lá o Jesus O gajo era um Deus Ganhou tudo o que havia para ganhar Tipo Super respeitado Iba-lhe para aqui Para um projeto Onde já tinha estado Não sei quantos anos Que ainda por cima tinha saído a mal Porque foi para o rival Ainda para mais Ele que veio sempre com a conversa De que se internacionalizar E o projeto E que não sei o que E volta outra vez para Portugal Tipo Quando o mercado internacional abriu Ainda que fosse brasileiro E começa a abrir E ele a ganhar currículo Vai se meter em Portugal outra vez Como acha que ele veio para Portugal Porque ele queria assinar um ano Assinou dois Ou três Não Eles queriam dar um contrato de quatro anos Ele queria assinar um Assinou por dois Foi assim não foi? Foi assim uma coisa E ele queria fazer cá um ano E depois ia para fora E ia para ir para um Barcelona Ou assim Mas não consegues Portanto é que neste momento Ele mais facilmente Se ficava mais um bocado no Flamengo Continuava a ganhar Eventualmente lhe abria uma porta Não digo de um clube topo-topo Mas um clube médio Ou até num campeonato juitoso Não mas se ele ganhasse Se ele fosse campeão Ele foi campeão no Flamengo Vinha para o Benfica Era campeão do Benfica E fez uma boa pressão na Champions Tinha a porta aberta Para ir para um Barça Ele nunca fez Ele é muito melhor treinador Que ao Xavi Ele nunca fez Ele nunca fez Boas Champions E com o Koeman bro? Eu sei Mas eu concordo com o teu Agora Mas sabes que ele também Não tem essa imprensa internacional Para... Estás a perceber? Estás a imaginar o Jorge Jesus A ser apresentado em Camp Nou? Estou Quando o gajo ganhou no Real Madrid Ele me informa Ganámos o partido Menudo Mas isso aí Mas isso influencia É o boneco Mas ele não trela muito bom Percebes? Eu não estou a pôr em causa a qualidade Mas isso influencia Um gajo quando pensa Um gajo que tenha que decidir O treinador do Barça Que era um gajo também Com alguma postura Com algum... Percebes? Não vão trazer um gajo qualquer Olha para o que eu te digo Percebes isso Porquê é que tu achas que veio o Xavi? Porque era um gajo Que mesmo em cada jogador Foi um gajo que teve Sempre uma boa postura Eles não iam buscar qualquer gajo Para pôr ali E estes clubes também Preocupam-se um bocado Com essa questão da imagem Percebes? Eu acho que o Jesus Tem muitas portas fechadas Por causa disso Pronto, o Jesus tem que Internar o xerife da Moldávia Não, mas eu acho que é assim Em Portugal E ele é uma personagem engraçada Mas lá fora E tendo as dificuldades Na Moldávia? Opa, coitado E para a Moldávia? O xerife também Quando ele diz mal a Moldávia Não reage Quando sou eu Quando disse mal a Moldávia Ele não sabe O que é que nós estamos a falar Que é diferente E quando as pessoas não sabem De o que é que se fala Eu não reagei a mal Estás a ver? Se ele soubesse O que é que estava a falar Mano, eu não reagei a ele assim Estás a ver? Moldávia O xerife da Moldávia? Sei Eu disse-lhe Comprei que já tenho a camisa Outro xerife Ele ficou a olhar para mim Fantástica Ele ficou a olhar para mim Sim, sim E é engraçado porque Mas não vai passar o grupo Infelizmente Eu achava que ia passar Estive lá em 2014 15 16 17 Depois foi 17 E em 2018 A Moldávia Classificou-se pela primeira vez Para uma Liga Europa E eu lembro-me Estive lá e fiz uma peladinha Com cinco gays Horríveis Não, só estou a dizer Que eu fui lá Fiz uma peladinha Passado um ano Qualificam-se Para uma competição internacional Eu não sei se tem a ver É o efeito castro Mas a verdade é que É uma coincidência muito grande Estava com os cotubilos Eu disse Tu não é com os cotubilos A que espéres Tu no fundo Jogaste quase a Liga Europa E se dá quase Estiveste bem perto Bem mais perto É tipo Miguel Relvas Isso dá aí uma Dá uma equivalência Sabe que eu também não gosto De me gabar muito Mas por acaso aconteceu Pronto A verdade Foi só isso Vamos fechar este episódio Que já vai longo Quanto tempo Os capítulos disto serão Duas horas Não perguntes quanto tempo Quando eu estou a fechar Eu não perguntei Ok Sócrates É suposto Nós darmos Alguma mensagem Dispedida Não Queres deixar alguma coisa Queres deixar uma mensagem final Não Quero Antes de mais Agradecer o convite Antes de mais Agora no final Exatamente Agradecer o convite Foi Muito fixe Foi muito porreiro É tão fixe Estar aqui Como ver os vossos programas Eu gosto Que ele diga programa Dá assim uma Não sei qual Episódios Pronto Quer dizer Mas de facto Obrigado Pelo convite Foi um gosto muito grande Vocês têm muito jeito Para comunicar E são duas pessoas Que têm muita química Fazer o programa Não sei se já vos disseram isto Já 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 Pronto E portanto Sempre que precisarem Já sabem Não me voltei a convidar Que eu tenho mais que fazer Portanto Ah Estou brincando Estou brincando Estou brincando Ah É pesado Deixar aqui a nota De que fui o primeiro convidado A ser premiado E neste caso Com os termosos Fantásticos De 1990 Com sal Com sal Estavam daqui Mas pronto Este programa Foi uma montanha russa Futebolística Foi sempre futebol Vem futebol Vai Não Também tivemos aqui Tocamos política Foi E vamos ao futebol É bom É cultura nacional Não Não foi só de futebol Estou a brincar Humor Humor Bem se despede Comportes Não façam como estes moços E comportem-se Tá Isso parece aquelas mensagens de mãe Não é? Não façam como estes moços E comportem-se Está feito? Está feito